Show, então vamos assim. Então, galera, pra situar vocês, a gente vai direto ao assunto. Basicamente, eu e o Cassidora, a gente vem conversando muito aí no privado sobre as concepções russas do treinamento. Eu gosto muito desse tema. Quem já me segue há um bom tempo aí sabe que eu gosto muito de estudar isso, falo muito sobre isso. E o Cassidora é um cara que estudou na Rússia durante... Quantos anos, Cassidora? Eu morei lá, é, morei três e à distância mais dois. Cinco anos ao todo. Três anos na Rússia. Cinco anos indo pra lá, três anos morando. Show de bola. Esses três anos fez com que o Cassidora tivesse a oportunidade de consumir do que é publicado em russo, né? Que a gente tem muito pouco acesso aqui no Brasil, né? A gente não sabe nem onde pesquisar. Outro dia você me passou um artigo lá do grupo do Platão 9 e aí eu até te perguntei, né? Eu falei assim, pô, como é que a gente consegue esses artigos? E basicamente é uma base de dados que a gente muito não tem acesso no Ocidente, né? A gente tem muita base de dados, nossa é a base do Mundial, né? Que é publicado no inglês, que é publicado no russo. É bem complexo de chegar até a gente. Então quem tem a oportunidade de consumir lá da fonte e ler no russo, no teu caso, como você teve que fazer lá o curso de idiomas pra poder fazer o mestrado e doutorado na faculdade, você acabou conseguindo consumir o que é verdadeiramente dito, né? O que o pessoal publicou nas últimas coisas. Os livros que a gente tem em último traduzido aqui no Brasil é de 92, 95, são livros já mais antigos. Você já conseguiu até ver o que o pessoal fez, os trabalhos mais modernos da galera. Então, basicamente, a nossa live hoje é sobre as concepções de Verkochansky. Vou até escrever aqui, ó. Concepções de Verkochansky e treinamento de força especial. Vou tentar deixá-la aqui pra galera. E aí vou passar a bola pra você. Vamos lá. Vamos começar a falar sobre isso. O que você tem a falar pra gente aí sobre o Verkochansky? Se você quiser falar mais alguma coisa de você, tenho certeza que tem mais gente nova em relação ao outro. E tem, provavelmente, todo mundo que tava na outra vai estar hoje aí. Tomara, tomara. Bom, então, antes da gente começar essa parte mais teórica, assim como eu falei na outra live, eu falei pro pessoal, assim, na semana passada, não é um merchan, não é nada disso, mas quem puder, segue o canal lá do YouTube, Cassidora e Teoria do Esporte, que sempre tem coisa interessante. Inclusive, é um plano que eu já tenho há bastante tempo, que eu não fiz ainda por questão de tempo mesmo. Ultimamente eu tenho trabalhado muito, eu tenho gravado o EAD, tô ficando maluco. Mas eu quero fazer um vídeo, depois de colocar no YouTube, ensinando as pessoas como encontrar artigos russos e como traduzir a melhor forma possível. Por exemplo, a gente tende a usar o Google, o Google Tradutor. Tem um Google russo, digamos assim, que se chama Yandex. O Yandex, pra traduzir material do inglês pro russo, do russo pro inglês, é muito melhor do que o Google. Se a gente traduz, por exemplo, do Yandex, no Yandex, né, do russo pro inglês, depois você pega esse texto em inglês e joga pro Google, você consegue uma tradução melhor do que direto no Google. Assim, eu nem uso mais esses tradutores, porque eu leio muito bem em russo. Mas no começo, quando eu tava aprendendo a língua russa, ainda usava. E o Yandex é muito bom. E aí, no caso, quando eu for fazer esse vídeo, eu vou gravar a tela do meu computador, porque o ideal mesmo é colocar o site do Yandex em russo, yandex.ru, e não yandex.com, que sairia a versão em inglês. Aí a gente consegue encontrar muita coisa, muito mais fácil de achar artigo. Por exemplo, se você escreve algum desses autores que a gente conversa, por exemplo, o Potono, o Verhochansky, o Mativiev, no Google você não acha nada. Se você digitar no Yandex, aparece 10 páginas e mil coisas. Então, nesse sentido, pra pesquisar em língua russa, o Yandex é muito melhor. E também tem um site, agora até esqueci o nome, mas eu tenho salvo no meu... Nossa, esqueci como que é o nome mesmo disso. Tem o Internet Explorer, o Google Chrome, o Mozilla, como que é o nome disso? Esqueci. É navegador. 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 Isso, navegador. No meu navegador, eu tenho salvo o link de um site russo que ele é como se fosse um mecanismo de busca só pra artigo. Então, mais pra frente, eu ensino a galera num vídeo do YouTube aí como encontrar os artigos, quais são os periódicos que são abertos, que você consegue baixar ali os artigos direto e traduzir no Yandex da forma mais acessível possível. Isso vai ser maneiro. Ah, vai ser maneiro, com certeza. E aí, no que concerne a minha formação, que você até comentou, hoje vai ter gente nova, então comenta alguma coisa. Basicamente, aí você já fez uma apresentação. Fiquei na Rússia por três anos, fiz mestrado, estudei em uma russa e tal. Aí comecei a fazer o doutorado, não defendi ainda por algumas dificuldades com pesquisa, mas eu concluí todos os créditos. Bom, acho que já tá bom nesse papo inicial. E agora, pra gente começar a falar do Verkoshansky, eu só queria mostrar umas coisas interessantes. Esse aqui é um livro do Verkoshansky na língua portuguesa. Esse aqui é o primeiro livro do Verkoshansky que eu li. E, inclusive, eu até considero esse livro o melhor livro do Verkoshansky na língua portuguesa. Não que os outros não sejam bons. Eu acho os outros livros do Verkoshansky muito bons. Tem um também, que se eu não me engano, chama Preparação de Força Especial, que é ele, o Paulo Roberto de Oliveira. Eu acho um livro bem legal também. É legal. Esse é muito bom. Esse aqui é um livro que ele faça um pouquinho melhor. Eu acho ele mais detalhado, esse livro aqui. Sabe? E o que eu mais gosto mesmo é esse aqui, ó. Esse aqui é o bicho. Esse aí eu não sei qual é, Alba. Aí tu me quer. Esse aqui, na verdade, é uma reedição do clássico. Tem até uma foto dele aqui, ó. Esse é muito bom também. Esse é muito bom. Esse é bem atual. Esse aqui, ó. Tem até uma fotinha dele. Tá vendo aqui, ó. Do Verkoshansky. É um livro que ele foi feito uma nova impressão. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Que ele foi em 2013 impresso. Que esse aqui, na verdade, é o livro mais clássico dele. Que é o original. Que se chama Os Fundamentos da Preparação de Força Especial no Esporte. Que é um livro que, originalmente, foi escrito em 1977. E aí ele atualizou agora, né. Assim, o Verkoshansky já tinha morrido quando saiu esse segundo livro aqui. Tem umas partes aqui que a filha dele até faz algum texto. Fala que os livros dele de início foram mal traduzidos pra língua inglesa e tal. Mas são materiais muito legais. E uma coisa, assim, que eu queria dizer, Diego. Que, na verdade, sim. Eu e você até já conversamos sobre isso no WhatsApp ali. Na parte pessoal. Mas é bom o pessoal ver também, porque quem assistiu a live anterior vê que eu falo, assim, com muita empolgação, até com certo amor, a teoria do professor Mativiev, né. Então, muitas vezes, as pessoas, elas falam assim, pô, se o cara é da linha do Mativiev, o cara não gosta do Verkoshansky. E muito pelo contrário. Eu acho a leitura do material do Verkoshansky apaixonante. São os livros mais gostosos de ler. Eu também acho. É prazeroso ler o livro do Verkoshansky, sabe. Você vai ler o livro do Mativiev, o livro do Mativiev é chato pra caramba. Porque ele é muito difícil. E já o livro do Verkoshansky é uma delícia de ler. Não que ele seja extremamente fácil, mas eu acho um assunto muito interessante, sabe. São coisas muito diretas, assim. É mais aplicado, né. É mais aplicado a nossa realidade, né. Como treinador, né. O Verkoshansky é um pouco mais aplicado. É porque, como eu disse pra você em outros momentos, o que eu gosto do Verkoshansky, e que na verdade é por isso que ele é reconhecido na Rússia, é porque ele escreve sobre metodologia. Ele não escreve, por exemplo, sobre teoria da preparação de atletas. Ele não fala, por exemplo, de modelagem no esporte. Ele fala muito pouco sobre periodização. Ele não fala sobre história do esporte, sobre fenômeno social do esporte. Ele não fala sobre atividade competitiva, grupo de modalidade esportiva. Ele não fala nada disso. Ele fala assim, ó. Treinamento de força. Como que é? Treinamento de resistência. Como é que é? Ele fala de métodos de treinamento. Então, por isso que o livro do Verkoshansky, ele parece que ele é uma coisa mais próxima da gente. Porque ele tá falando ali diretamente do que você faz no treino. Mas, obviamente, aqui tem vários outros conhecimentos pra quem trabalha com treinamento que são muito importantes. Mas eu adoro o Verkoshansky, cara. Sério mesmo. Eu acho esse cara o bicho. Esse cara foi uma linda. É claro que, como eu te disse, cada um tem o seu grande trabalho. Por exemplo, eu acho que o grande trabalho da vida do Mativiev foi a teoria da periodização do treinamento esportivo. E ele ainda trabalhou na evolução da periodização. Eu até falei lá na live passada. Deu uma travadinha. Deu uma travadinha. Você falou alguma coisa aí? Tu começou a falar do grande trabalho da vida do Mativiev e aí travou. É que eu tava dizendo assim. O grande trabalho da vida do Mativiev foi a teoria da periodização. E dele deu algumas contribuições naquela coisa que ele chama de teoria da cultura física e do esporte. E no final da vida dele deu uma nova contribuição pra teoria da periodização que é pouco conhecida. Que eu até falei pra você. Que chama abordagem de modelo-alvo. Que eu considero um negócio assim assombroso. Talvez um dia dê até pra gente falar sobre isso. Mas o Vercochance ele contribuiu demais. Mas assim, demais. Eu digo assim que até hoje eu considero o livro dele o mais moderno que existe pra treinamento de força no esporte. É melhor do que os autores que escrevem de treinamento de força no esporte hoje. Que escrevem em 2020, 2019. Você pega os materiais do Vercochance e parece que eles são mais atuais do que esses que a gente ouve agora. Esse material dele aqui é bizarro de atual. Tipo, tu lê assim tu fala assim, bizarro. O cara é muito bom. Animal. Bom, mas vamos então o que interessa? Vamos embora. Tá, e deixa eu só te perguntar. Você quer começar falando alguma coisa assim que você gosta muito do material do Vercochance ou você quer que eu comece falando sobre uma coisa que eu gosto muito do material do Vercochance? Cara, eu posso falar alguma coisa. Vou iniciar e passo a bola pra você então. Vamos lá. Tá. Então basicamente o Vercochance que ele tem até um rapaz aí que foi um dos caras que me mostrou pela primeira vez o trabalho do Vercochance tá até aí nos assistindo é o Ricardo Rambo lá do acho que tá em São Paulo agora não sei foi um dos primeiros a me apresentar esse trabalho depois eu eu segui por conta própria meus estudos nessa área. E o Vercochance como eu te falei é como ele tem um viés muito mais próximo da realidade nossa personal trainer treinamento de força até quem não trabalha tanto com esporte ou trabalha mais com as pessoas de maneira geral aprende que é possível aplicar os métodos é possível aplicar as concepções que ele trouxe de treinamento pra gente ele eu costumo dizer que ele é um gênio porque ele conseguiu criar pelo menos umas três coisas aí pelo menos a gente eu não tenho muita certeza se foi ele que criou até porque eu não tenho todos os conhecimentos lá da rua mas quem popularizou com certeza foi ele o treinamento de carras concentradas e seria pensar num bloco de treinamento onde a gente treina a gente tá um enfoque maior em uma carga especial de uma forma com que você faça o organismo e a a sua destruição máxima as suas capacidades funcionais pra que você tenha um efeito posterior duradouro e tenha um colha um melhor desempenho lá na frente então essa é a principal concepção que eu acho que ele deu em termos de programação de treinamento de periodização de treinamento depois mais duas coisas são bizarras que eu acho principais da carreira do Bercochandes que é o princípio da correspondência dinâmica onde ele ensina a gente como escolher o exercício pra determinada modalidade de exercício e como você realmente encontra o melhor exercício pra desenvolver esse melhor desempenho esportivo e o método de choque né cara o método o método de choque que com certeza foi a principal criação dele da carreira dele que proporcionou até uma máxima capacidade explosiva com o menor custo metabólico possível né então acho que essas três contribuições são utilizadas por todo mundo isso faz com que o cara pra mim o cara já se torne um cara assim genial a ponto de todo mundo concordar que essas três coisas que ele falou ou que pelo menos ele popularizou são coisas assim que é aplicável pra qualquer qualquer esporte qualquer grupo esportivo qualquer equipe esportiva qualquer qualquer atleta esportivo né então isso são as principais coisas que eu faço que eu faço assim cara tem que parar pra ouvir esse cara ou tem que parar ouvir hoje não é mais possível mas ler esse cara ler o material desse cara porque essas três principais concepções são concepções que são aplicáveis e tudo que você pega aí de mais moderno hoje já estava escrito nessas concepções os caras tentam falar de uma outra forma de um outro jeito de um tentam florear de outras maneiras mas quando você pega o material do Involucion tá destrinchado como essas três coisas são fundamentais no seu trabalho e isso que me faz assim me aproximar mais do trabalho de Vercoxenzo que até do que de Matveev que é um trabalho um pouco mais geral mais difícil de você traduzir pra sua prática e passar a bola pra você tá beleza bom assim eu só vou comentar o que você disse depois eu vou na parte que eu mais gosto do Vercoxenzo bom sem dúvidas ele foi o criador do método de choque ele foi o cara que estudou saltos reativos até se der tempo hoje a gente fala até da questão terminológica do porquê que a gente fala salto reativo lá na na Rússia e porquê que chama método de choque também que é uma reflexão bem interessante com algum embasamento biomecânico até e no que concerne a questão do princípio da correspondência dinâmica eu vejo da seguinte forma qual foi porquê que o princípio da correspondência dinâmica ele é tão 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 valioso e tão interessante porque o conceito de preparação especial se a gente pegar na literatura clássica no próprio Matyvieve se eu trocar em miúdos aqui algumas palavras basicamente é o seguinte o que é preparação especial o exercício de preparação especial meio de preparação especial é aquele exercício que tem um alto grau de semelhança com atividade competitiva pelos parâmetros da forma do movimento e pelas manifestações das capacidades físicas isso é o que a gente chama de preparação especial e o princípio da correspondência dinâmica ele serve assim pra tornar isso muito mais preciso sabe então assim até o conceito de preparação especial ele até vende antes só que quando você você lê o Vercochance que parece que você entende de verdade o que significa o especial do meio de preparação essa palavra especial o que significa especial você lê o Vercochance que você entende a fundo então realmente o princípio da correspondência dinâmica é um negócio muito muito bom pra nortear o treinador na hora de criar um exercício um meio de treinamento e a questão dos métodos também que é outra discussão mas essa o princípio da correspondência dinâmica ajuda muito e no que concerne a questão da carga concentrada é uma discussão ainda mais ampla porque carga concentrada se a gente pegar ali na na literatura clássica ela também assim não foi o Vercochance que criou o termo carga concentrada mas tirando assim que ele é o que estudou mais a fundo e que desenvolveu certo o termo carga concentrada o que ele quer dizer o que é uma carga concentrada é quando você executa exercícios no fundo da recuperação da carga de treinamento da mesma orientação anterior então por exemplo eu treinei força máxima hoje no meu treino e amanhã eu vou lá e faço um treino de força máxima ou força explosiva amanhã ainda eu não estou recuperado do treino de hoje mas amanhã eu dou outro treino na mesma orientação para resolver a mesma tarefa para aumentar vamos dizer assim a profundidade do efeito do treinamento no meu organismo porque atletas altamente treinados já estão adaptados a todos os meios e métodos então eles precisam de influências mais aprofundadas então basicamente é essa ideia de carga concentrada exato só que o termo carga concentrada ele já era usado até nas dinâmicas de cargas diluídas então quando você pegava as periodizações com a distribuição de cargas ao invés de concentrada diluída que é quando você resolve as tarefas de forma paralela por exemplo hoje força amanhã resistência eróbica depois de amanhã coordenação ao invés de você trabalhar de forma vamos dizer assim diluída você trabalha uma carga concentrada que é tudo a mesma orientação tudo de uma vez isso é carga concentrada ela já existia microciclos de choque de carga concentrada até na própria concepção do Matiliev só que o Verkochansky ele trouxe uma ideia vamos dizer assim de etapas de cargas concentradas e não microciclos então você percebe que ele fala já em seis semanas oito semanas se você estiver trabalhando por exemplo com esportes que não sejam puramente de força e velocidade você pode prolongar isso até para vamos dizer assim doze semanas mudando o tipo de bloco de carga concentrada por exemplo carga concentrada em força carga concentrada em resistência por exemplo entende? então você tem essas pequenas mudanças mas são coisas assim interessantíssimas que você falou e que eu assino embaixo inclusive acho o máximo agora no que concerne o que eu acho o ápice quando eu li no livro do Vercochans que eu falei cara isso aqui tem que ser compartilhado porque esse cara é o cara e até hoje eu percebo claramente que os especialistas do treinamento de força ou não leram ou se leram não entenderam que é uma coisa que o Vercochans que ele classifica como regime de trabalho e tipos de explosão muscular que eu acho assim que é o é o ápice do negócio porque o que acontece quando a gente pega lá vamos dizer assim leitura a literatura lá dos anos 50, 60 teve um trabalho assim que ficou muito conhecido que o pessoal chama de curva de rio de dependência de força e velocidade que ele fala o seguinte que força e velocidade são coisas que não são proporcionais ou seja um movimento quando ele é forte ele não pode ser veloz e quando um movimento é muito veloz ele não pode ser forte só que o que acontece quando a gente vai interpretar essa ideia desse gráfico que o rio fez da curva de força as pessoas tendem a ter uma interpretação errada que de certa forma essa interpretação errada ela entra numa contradição com as leis de newton porque por exemplo qual que é a segunda lei de newton adaptada para a educação física para o movimento para o treinamento a aceleração de um objeto é proporcional à força aplicada a ele ou seja quanto mais força você coloca mais rápido você se desloca eu até faço essa brincadeira quando estou dando aula na faculdade eu falo pega a caneta e joga na parede segura na pontinha do dedo e joga agora faz essa caneta chegar mais rápido já vai fazer um movimento mais brusco com mais força porque é a segunda lei de newton quanto maior a força maior a velocidade aí alguém fala assim mas como assim o rio diz que força e velocidade são inversamente proporcionais um movimento rápido não pode ser forte um movimento forte não pode ser rápido aí é que está o mesmo movimento em condições iguais você nunca vai conseguir colocar a mesma velocidade num movimento com carga mecânica com peso e um movimento sem peso vamos dizer se eu tenho uma barra de supino só a barra e eu levanto mais rápido que eu consigo eu vou ter uma velocidade se eu colocar por exemplo 50 quilos de cada lado nessa barra vou deixar essa barra com 120 quilos imaginando que seja uma barra olímpica e tentar levantar na velocidade máxima possível essa velocidade atingida nesse levantamento vai ser menor do que a barra vazia ou seja força e velocidade inversamente proporcionais dentro da mesma condição de movimento no entanto quando eu pego um ponto da curva de força e velocidade por exemplo eu pego a barra que tem só 20 quilos 100 mil pesos eu faço dois levantamentos um mais rápido e um mais lento no mais rápido eu apliquei mais força entende? então para uma determinada resistência que não pode ser mudada quanto maior a força maior a velocidade para o mesmo movimento com peso e sem peso obviamente que é a relação inversa uma questão assim até óbvia mas isso gera uma certa confusão e aí teve um pesquisador pode fazer sentido eu até claro posso completar ou te cortei? pode, claro pode falar faz todo sentido até eu converso com isso com a galera aqui a gente tem um estúdio que era uma crossfit e agora a gente é só um estúdio de treinamento que é a Arena Limit aqui no Rio e aí quando a gente faz trabalhos de forças ou trabalhos de potência máxima ou de força explosiva como você quiser chamar com trabalhos com bends trabalhos com aceleração compensatória eu falo para os caras cara se o seu objetivo é aumentar a força máxima você tem que aumentar a velocidade para as cargas pesadas não adianta eu ficar treinando na carga ótima lá que você acha que vai desenvolver melhor potência se você quer se o seu foco é força máxima se o seu foco é potência aí sim tu vai lá para a carga ótima que seria a carga intermediária onde tu vai conseguir uma produção de força e velocidade mais ou menos igual para gerar a curva de potência ser uma curva de potência mais alta agora se o teu objetivo é força máxima trabalha com aceleração com alta velocidade com cargas pesadas senão não faz sentido nenhum nunca não vai ficar mais forte sim e aí até complementando agora o que eu ia dizer teve um pesquisador russo também russo o o Zatsyorsky que ele fez uma ele escreveu nos materiais dele uma teoria bem interessante que ele chama de relação paramétrica e não paramétrica no esporte ele falou basicamente o seguinte o que é relação paramétrica os parâmetros força e velocidade são inversamente proporcionais ele dizia o seguinte se você pega um saque no tênis de mesa a velocidade do saque desse atleta ela não tem uma correlação alta por exemplo com a força de supino porque é um movimento com uma resistência muito leve então a força máxima do atleta não influenciaria direto no movimento do saque do tênis de mesa no entanto se a gente pegar dois atletas que fazem o saque o atleta que faz o movimento mais rápido que põe o saque mais potente ele colocou um pouquinho mais de força do que o anterior só que esse pouquinho mais de força é nada perto da força máxima entende? por isso que ele fala relação paramétrica em movimento muito rápido não dá pra você aplicar muita força e já se você pegar por exemplo no levantamento de peso olímpico pra você levantar a barra rápido você vai precisar de muita força porque você está lidando contra uma resistência pesada então nesse caso ele chama isso de relação não paramétrica no caso força é proporcional com a velocidade que é os atuais que falam só que é aí que entra o Verkoshansky na história que eu falo que o Verkoshansky lhe deu um conceito muito mais bem explicado muito mais específico e que eu considero novamente usando essa metáfora que eu até falei na live passada o pulo do gato na metodologia do treinamento de força que é quando ele pega e divide os tipos de explosão muscular porque assim quando a gente fala esse termo explosão muscular tem gente que adora criticar e fala músculo não explode e daí você tem que explicar treinamento desportivo é uma área pedagógica você não chega no seu atleta e fala assim olha execute um exercício em máxima potência mecânica externa para ativar as unidades motoras fábricas que recrutam as cibras 2x para estimular expressão gênica da MHC 2x você não fala isso para um atleta você fala faça oito repetições com o máximo de velocidade possível por exemplo entende? então a linguagem do treinamento ela é pedagógica ela é puramente biológica ou bioquímica então quando você vai falar por exemplo sobre essa questão da força explosiva a gente fala assim o que é força explosiva por que a gente usa o termo explosão porque quando a gente enxerga uma explosão uma explosão de verdade um litro de gasolina tacou fogo explodiu o que é característica de explosões reações químicas extremamente rápidas e que liberam muito calor que é algo parecido com o fenômeno da contração muscular potente você tem reações químicas muito rápidas ali na quebra de ATP recínteles de ATP e produz muito calor por isso que a gente chama de força explosiva ah mas é taxa de produção de força sim é taxa de produção de força mas a gente tem que encontrar termos específicos porque existem regimes de trabalho muscular específicos e tipos de explosão muscular específicos então aqui que entra agora a parte que eu queria chegar que eu falo sempre que eu adoro essa parte do Verkhochansky que eu sempre discuto o Verkhochansky ele diz que existem alguns tipos de explosão muscular então o primeiro tipo de explosão muscular que ele coloca lá na verdade assim não sei se é o primeiro que aqui a ordem pra mim a ordem tanto faz ou citando os que existem ele chama de tipo de explosão muscular balística isso aqui é outro termo que o pessoal adora fazer salada em movimento balístico eu sempre digo o seguinte o que é movimento balístico o termo balístico lembra do que? de balística de bala projétil tiro começar exato quando a gente vai dar um tiro por exemplo o que que acontece você dá um tiro vamos dizer que essa bala ela percorra um quilômetro até ela perder toda a velocidade e cair no chão um quilômetro ela percorreu todo esse um quilômetro que ela percorreu independente da velocidade que ela atingiu foi tudo todo esse deslocamento todo esse trabalho foi dependente daquela explosão inicial ainda dentro da arma né quando você teve aquela explosão da povra aquela explosão inicial gerou todo o deslocamento dessa bala então existem movimentos esportivos principalmente quando a gente enfrenta resistências extremamente leves como é o caso por exemplo do saque no tênis de mesa do saque no tênis de campo de socos em lutas de trocação chutes golpes em geral em lutas o chute no futebol resistência leve você não empurra grandes massas esses movimentos eles são chamados de balísticos por quê? porque no início do movimento você vai fazer o movimento por exemplo lá do tênis você joga a bolinha para cima na hora que você joga o braço para trás o que acontece você está fazendo aquela fase excêntrica na hora que você resolve começar a fase concêntrica do movimento você tem ali uma pequena deformaçãozinha bem pequenininha porque senão tem peso suficiente estresse mecânico suficiente para deformar muito essa pequena deformação somada ao fluxo de impulsos neurais que você manda do teu cérebro altamente excitado para o teu músculo ele gera uma tensão muscular que quando ela vence a inércia ela acelera o teu segmento corporal numa velocidade maior do que a própria velocidade máxima de contração muscular então o que acontece o teu braço ele acelera e ele depois mantém a inércia depois que você passa mais ou menos do meio da amplitude do movimento por mais que você faça a força você não consegue mais acelerar o braço por isso que a gente fala balístico similar ao deslocamento de uma bala quando você dá um tiro é uma explosão inicial é o início da força que importa só que daqui pra frente o braço já tá mais rápido do que você conseguiria adicionar com a velocidade da contração muscular por isso que a gente chama de explosão balística o que o Verkhochansky mostra? que o tipo de explosão balística que é caracterizada em todas essas ações de golpe ela exige um nível de força máxima muito pequeno vamos chamar assim de força absoluta na verdade que é aquilo que o Zad Schwarz chamou de relação paramérica força e velocidade inversamente proporcional então por exemplo você não vai ter uma grande influência na potência do saque porque você faz supino com 200 quilos no entanto se você lançar objetos leves um pouco mais pesados do que a raquete que caracterizam um movimento balístico você vai desenvolver o aumento a tendência de jogar a curva do crescimento da tensão muscular no tempo pra esquerda pra aquele tempo de movimento e pra aquele nível de tensão muscular que é muito baixo perante a força máxima mas é muito específico pra aquele tipo de ação muscular então o tipo de explosão muscular balística olha só que interessante a gente ouve por aí todo mundo falando o seguinte hoje em dia é porque a melhor forma de você trabalhar a potência é você encontrar o peso ideal que é mais ou menos uns 30% da força máxima porque é da potência máxima potência no termo de unidade de medida mesmo em vatos você vai ter uma maior produção de potência em vatos usando mais ou menos 30% do peso do que seria o teu peso máximo certo? pra desenvolver a máxima potência só que é que tá isso vale pra tipos de movimentos que você envolve grandes massas que você empurra uma barra que você corre por exemplo que você tá empurrando a massa do teu corpo pra você saltar que você empurra o teu corpo de 70, 80 quilos pra cima mas quando você vai por exemplo lançar uma bola de tênis e bater se você trabalhar com potência máxima com peso lá de 30, 40% do que seria a força máxima você já vai descaracterizar o tipo de explosão balística porque se você pega um peso muito grande por mais que você gere muita força no início do movimento você não vai conseguir acelerar ele tanto que do meio do movimento pra frente a velocidade da barra não seja tão alta que ela vá por inércia e você não consiga mais adicionar velocidade entende? então tem diferença daí tem um outro tipo de explosão muscular que o Verhochansky ele chama de explosão muscular isométrica é claro que quando ele fala isométrico ele não quer dizer que é uma explosão muscular que estática não seria isso ele quer dizer o seguinte que tem semelhanças com aquilo que você precisa no trabalho isométrico porque você manifesta grande quantidade de força muscular alta tensão muscular por exemplo no levantamento de peso olímpico você vai ter que colocar muita potência na barra pra levantar ela rápida só que pra levantar ela rápido só que se você levantar rápido uma barra com 200 quilos 250 quilos que seria mais ou menos similar a ranking e arremesso em atletas de elite você vai precisar de uma força absurda e o que que acontece quando a gente olha pra esse tipo de movimento ou até mesmo no arremesso de peso no atletismo que você pega aquela bola de metal ali de 7 quilos e 400 quando você observa esses movimentos o atleta ele começa numa velocidade aqui o movimento e ele vai aplicando força aplicando força aplicando força aplicando força até o fim do movimento porque o implemento esportivo ele é tão pesado que ele não permite um tipo de ação muscular balística ele vai ter o tipo de explosão muscular que a gente chama do tipo isométrico que o pico de tensão muscular se dá no fim do movimento então olha só que interessante aqui a gente já começa até a raciocinar olha só que coisa se você pega um atleta que faz arremesso de peso no atletismo e você manda ele empurrar um elástico um elástico faz todo sentido porque o elástico ele estica mais no fim e gera maior tensão no fim do movimento então a tensão muscular cresce ao longo de todo o movimento e tem alta relação a força explosiva com a força máxima certo? agora se você pegar um cara que faz lançamento de dardo por exemplo que o dardo pesa só 800 gramas ele já vai caracterizar uma ação balística ou um atleta de tênis que quer acelerar o braço um atleta de tênis de mesa ou um próprio boxeador que quer acelerar o braço esses caras treinarem com o elástico não tem sentido nenhum por quê? porque o elástico gera tensão no fim e no fim o braço dele está na inércia o que importa é a resistência no início do movimento então você pega um boxeador por exemplo se ele dá um soco segurando um halterzinho ele consegue melhorar mais a explosão balística do que se ele esticar no elástico já um cara que faz arremesso de peso no atletismo que é uma massa pesada ele consegue o pico de força no fim do movimento então o elástico faz sentido então olha só dois tipos de explosão muscular a gente chama isso aqui de curva de produção de força cada exercício tem sua curva de produção de força na verdade o conceito o conceito balístico pra mim aqui do ocidente na verdade seria qualquer coisa que você consiga arremessar por exemplo a barra a gente não consegue arremessar uma barra de supino tipo no smith você conseguiria arremessar então esse é o conceito balístico que a gente tem aqui no ocidente pelo menos eu que adoto no meu dia a dia esse conceito que você está falando do movimento onde está a maior produção de força geralmente a gente chama aqui de curva de produção de força cada exercício tem uma curva de produção de força e aí a gente usa até as bands as super bands no trabalho de powerlifter por exemplo pra corrigir essa curva de produção de força engraçado eu não sabia que o Becocher chamava isso de balístico ele chama de balístico quando é muito leve a resistência que é essa que o que importa é a tensão inicial do movimento e a força máxima do indivíduo a força absoluta aquela força que o pessoal chama de R&M não tem relação com a potência máxima não tem relação nenhuma no caso de movimentos balísticos quando você pega na explosão isométrica que é quando você movimenta grandes massas e você consegue aplicar força por todo o movimento porque mesmo que a barra acelere você continua conseguindo adicionar velocidade nela ao longo do movimento entende? então ele chama isso de explosão isométrica por que isométrica? porque tem alta correlação com a força máxima então quanto maior a força do atleta a força máxima maior vai ser a força explosiva e já em ações balísticas você precisa muito de força explosiva só que essa força explosiva da ação balística ela não tem relação com a força máxima do atleta que é aquilo que o Zadziorsky estava relacionando com paramétrico e não paramétrico certo? e ainda tem um terceiro tipo de explosão muscular que o Verkoschansky chama de reativo balístico por que reativo balístico? ele fala reativo traço balístico o reativo balístico ele é como se fosse um misto geralmente o reativo balístico é tudo aquilo que envolve ciclo de alongamento e encurtamento rápido por exemplo corrida salto você faz esse apoio com uma breve fase excêntrica que deforma os tecidos do aparelho locomotor acumula energia elástica e libera no momento da contração o que acontece na ação balística? se você observar bem ela aparece perdão a reativo balístico ela aparece com a balística quando você pega um salto profundo no método de choque o atleta ele aplica muita força na hora que ele está no solo e de repente o corpo dele sobe na hora que o pé dele perde contato com o chão ele continua produzindo trabalho ele está subindo 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 vai subir um metro para cima só que do primeiro centímetro no chão na hora que o pé dele descolou até ele atingir um metro de altura ele não conseguiu colocar nem um newton de força no movimento perdeu então até tem características do regime balístico só que o que acontece o regime balístico você vai estar trabalhando ou melhor o tipo de explosão balística com um valor de carga mecânica mísero por exemplo igual o peso de uma raquete de tênis ou o peso do seu braço ao executar um soco no boxe ou o peso da tua perna quando você vai fazer um movimento de chute no futebol isso são ações balísticas que o segmento do atleta ou o implemento que ele segura é tão leve que na hora que você faz aquele movimento prévio para trás para preparar para o movimento principal a energia que você acumula aqui e libera ela é tão forte que ela acelera o segmento em uma velocidade maior que a própria contação muscular um exemplo que eu sempre dou para a pessoa entender o que é balístico é fazer isso aqui com o dedo quando você faz isso aqui eu estou segurando aqui o meu dedo médio no meu polegar certo? eu estou gerando tensão no meu dedo médio eu já estou acumulando energia na hora que eu libero o dedo atinge uma velocidade muito maior do que eu poderia adicionar até o fim entende o que eu estou te falando? você não consegue adicionar velocidade ou força depois que o dedo já escapou porque ele acumulou energia então ele libera de uma vez ele explode entende? entre aspas explode então ele sai muito rápido então as ações balísticas são essas típicas de movimentos que você pega resistência muito leve e acelera muito o que importa a força no início do movimento por isso que a gente fala força explosiva balística porque se assemelha ao movimento de uma bala de um projétil quando você dá um tiro balística entendeu? aí o tipo isométrico é aquele que você movimenta grandes massas e a força máxima do indivíduo absoluta aquela força que a gente chama de RM ela tem relação direta com a taxa de aceleração dessa barra o quanto essa barra acelera positivamente tem alta relação com a força máxima do indivíduo no caso novamente aqui você vê claramente a segunda lei de Newton no tipo isométrico no tipo balístico você não vê claramente mas ela continua existindo quanto maior a força você produz no movimento balístico mais rápido é o movimento só que essa força máxima do movimento balístico ela é mínima perto da força máxima de RM entende o que eu estou te dizendo são aplicações diferentes de força e já o terceiro tipo que eu falei que é o reativo balístico ele é caracterizado pelo movimento balístico porque você tem um acúmulo de energia no início só que o que acontece você envolve movimentos extremamente rápidos e que deslocam grandes massas então por exemplo quando você pega um atleta fazendo salto triplo ele vai lá e faz o primeiro salto na hora que ele vai fazer o segundo na hora que o pé dele bate no chão ele já está fazendo força para frear o movimento na fase excêntrica quanto mais força ele produz mais rápido ele desacelera como que você analisa o freio de um carro se é bom ou não o que dissipa energia cinética mais rápido que ele trava bem é a mesma coisa o músculo na hora que você pisa no chão o tempo de apoio ele vai ser mais rápido porque a força é maior e freia o movimento mais rápido só que essa força que você faz de frenagem ela é tão grande que ela supera a tensão dos tendões então os tendões não só o tendão mas todo o tecido vamos dizer assim miofacial se deforma acumula um pouquinho de energia elástica e daí o que acontece você vai somar duas forças a força máxima de contração muscular que foi aquela que você usou no início da frenagem mais a força da recuperação da energia de deformação elástica então você vai somar duas forças por isso que o movimento com pré-estiramento ele é muito mais potente do que um movimento sem esse pré-estiramento tanto que você pega assim às vezes você pega um atleta saltador em distância você pega na altura que o cara salta perdão salta em altura você pega na altura que o centro de gravidade dele desloca quando ele faz um salto vertical você fala para o cara saltar dessa forma aí ele tem que produzir não sei quantos newtons de força não sei quantos watts de potência aí você manda o cara agachar você fala mas esse cara não tem força aqueles canela fina que faz salto em altura salta em distância parece umas garças correndo só que quanto maior o comprimento do segmento justamente mais tecido conjuntivo ele tem e maior potencial de deformação elástica então quando ele faz um movimento com deformação prévia igual quando um jogador de vôlei vem para fazer um ataque e ele vem correndo e antes de fazer o salto ele dá uma última passada que ele pisa agachando e ele salta com muita potência justamente porque ele libera essa energia elástica esse tipo que a gente chama de reativo balístico ele tem alta relação com a força máxima porque justamente esse tempo de frenagem vai depender da força máxima naquele momento prévio excêntrico do movimento só que ele também vai depender da capacidade do aparelho locomotor do indivíduo de armazenar e liberar energia elástica para o momento da subida certo? momento do salto então o que a gente chama de reativo balístico e aqui novamente entra essa questão do que é específico ou não para o treinamento os métodos de choque eles são extremamente úteis extremamente para esportes onde a locomoção se baseia em tipo de explosão reativo balística igual corridas e saltos quando você pega por exemplo um cara que faz arremesso de peso no atletismo ele pega a bola de ferro e lança ali você não tem um regime reativo balístico e a força que importa é aquela explosão isométrica que a gente fala para esse cara o método mais efetivo de explosão não vai ser por exemplo o método de choque para os braços vai ser pegar uma barra ali com 70, 80% do que seria o peso máximo e levantar o mais rápido possível e isso o próprio Verkoshansky fala isso está no material do Verkoshansky por exemplo o método de choque não é assim amplamente utilizado para tudo você tem que avaliar a especificidade do regime de trabalho e do tipo de explosão muscular como eu estava dizendo ali que eu até voltei no exemplo anterior todo mundo fala assim hoje em dia o melhor trabalho de potência é o que você trabalha com potência máxima a potência máxima considerando que potência é trabalho dividido por unidade de tempo é simplesmente você colocar ali em torno de mais ou menos perto de 30% do que seria aquele valor de RM e subir o mais rápido possível é muito bom para você trabalhar em cima do da força explosiva isométrica é muito bom para você trabalhar se você estiver falando do regime reativo balístico vai ajudar bastante só que não serve para o regime balístico porque o nível de força é muito baixo e outra coisa se você coloca por exemplo 30% do peso máximo de um movimento esse movimento já não se torna mais balístico entende? então por exemplo se eu vou lá fazer o movimento de um atleta de box ele vai socar eu quero melhorar a potência do soco se eu seguro um halterzinho de um quilo eu consigo fazer um movimento balístico se eu pegar um halter de 15 quilos eu vou perceber que o movimento não é mais balístico o movimento ele sai relativamente lento porque é considerado um soco sem peso ele sai relativamente lento e o atleta ele consegue aumentando a velocidade e aplicando força nesse halter até o fim do movimento então já não presta para um trabalho balístico quer dizer não é que não presta vai ter alguma transferência mas uma transferência já bem menor do que deveria ser e ainda tem várias e várias outras coisas que eu sempre sim regimes de trabalho e tipos de explosão muscular completamente diferentes e ainda tem outras coisas que eu falo sempre e que eu gosto da leitura do Verkochesky porque ele trabalha muito em cima dessa questão de biomecânica e não só assim biomecânica para ficar falando de articulação e braço de momento mas para analisar as ações esportivas como um todo por exemplo eu vou citar aqui duas situações interessantes se você pegar um atleta de handebol quando ele faz um movimento para finalizar a bola na baliza o salto dele é reativo balístico só que o movimento do braço é balístico porque a bola de handebol ela deve pesar eu nem lembro o peso oficial mas deve ser umas 200 250 gramas ela é levinha ou 300 gramas que seja exato então ela é bem levinha então o que acontece você não vai conseguir aplicar a força que você faz no supino em uma bola de handebol porque ela é muito leve só que o salto é reativo balístico então olha só o salto você trabalha de um jeito para melhorar a potência das pernas do atleta de handebol e o braço você trabalha com outra metodologia que não tem nada a ver com o do membro inferior e ainda e agora olha só que é a parte que eu acho mais legal de todas quando você pega por exemplo um atleta de handebol e um atleta de vôlei eles tem dinâmicas de movimento muito parecidas você não concorda comigo? o atleta vem correndo ele faz um pré-estiramento antes de saltar salta alto e faz esse movimento aqui ó joga o braço lá atrás e vem nessa explosão balística só que o que que acontece quando a gente olha para um jogador de handebol eu sempre digo o seguinte ó a velocidade com que o atleta de handebol joga a bola ela vai depender única e exclusivamente da velocidade do braço a bola atinge a mesma velocidade da mão a velocidade tangencial da mão é a velocidade da bola na hora que você dá uma finalização no handebol então o que que acontece a velocidade da mão então no caso de um jogador de handebol se ele hipertrofiar o braço dele pode até ser útil no jogo ali porque ele usa o corpo é um esporte de contato mas no que concerne a velocidade do arremesso do gol a hipertrofia não tem relevância nenhuma para um jogador de vôleibol por quê? porque a gente sabe que o nível de tensão muscular numa ação balística por mais que ele cresça ao máximo possível ele é muito baixo em relação a força máxima do aparelho locomotor dele entende o que eu estou dizendo? então são coisas completamente distintas não tem relação então esse cara hipertrofia e não tem relevância e ele empurra a bola lembre-se disso ele pega a bola aqui atrás e ele vem empurrando a bola até o fim quando você pega um jogador de vôlei olha só que interessante na hora que ele vem para fazer um ataque lá na entrada de rede ele faz a passada e ele faz um pré-estiramento para saltar reativo balístico certo? o tipo de explosão muscuária ele vai melhorar muito o salto reativo aí na hora que ele faz o movimento do tronco e do braço explosão balística daí a gente vai pensar então ele tem que trabalhar com o movimento bem levinho e não tem relevância a hipertrofia muscular porque a velocidade do segmento corporal vai depender ou exclusivamente do crescimento inicial da tensão muscular lá no início do movimento certo? você vai falar isso só que o que acontece no vôlei se o atleta tiver hipertrofia é interessante porque o tipo de ação na bola no vôlei não é um empurrão igual no handebol é um golpe então quando o atleta de vôlei ele bate na bola a bola deforma na mão dele e o grau de deformação da bola vai depender da energia cinética do braço que é a velocidade pelo peso então ele tem um braço hipertrofiado aumenta a energia cinética do braço que deforma mais a bola porque que os golpes são mais potentes que os empurrões porque no golpe igual no vôlei ou no chute no futebol você vai somar duas velocidades ou dois tipos de energia a energia cinética que seria a velocidade do segmento da mão no vôlei ou do pé no futebol mais a energia que a bola recupera da própria deformação dela porque na hora que você bate na bola vocês já viram um vídeo de futebol de um jogador chutando a bola em temera linda na hora que ele chuta parece que o pé entra dentro da bola a bola dobra ela faz assim no pé do atleta e aí essa deformação que a bola faz ela recupera e ela dá como se fosse uma estilingada porque é energia elástica então você soma duas fontes de energia a energia cinética que é a velocidade do pé mais a recuperação da energia elástica da bola então olha só em ações de golpe mesmo balísticas a hipertrofia ela não vai mudar a velocidade do segmento corporal do atleta mas ela vai ser importante para contribuir na potência porque é uma ação de golpe mesma coisa um boxeador por exemplo a velocidade da mão dele não depende da força máxima dele não depende da hipertrofia no entanto um atleta que tem o braço pesado eu falo pesado assim não estou falando metáfora de treino porque bate bem eu digo pesado mesmo de massa em quilogramas se ele tiver a mesma velocidade com o braço leve e com o braço pesado o braço pesado tem maior energia cinética e aumenta a possibilidade de nocaute não é à toa que quando a gente assiste luta de peso leve os caras aguentam muito apanhar mas não é que aguenta porque o soco é leve quando você pega um atleta pesado tipo aqueles boxeadores lá de mais de 100kg é um soco acabou se acertar porque a mão tem peso peso mesmo em massa a energia cinética é grande então a ação balística é essa aceleração pelo peso vai dar um grande impacto então acho que interessante eu diria hollyfield e mike tyson a pancada era lona é exato uma pancada era lona então o que acontece em movimentos balísticos veja só que interessante se você quiser melhorar ele você tem que trabalhar com um peso muito pequeno para que você não descaracterize aquilo que eu chamei de regime balístico que eu dei um exemplo se você socar com um halter de 1kg você vai perceber que é balístico se você começar a colocar 5 6 7 você vai perceber que ele vai começar a perder esse efeito de balístico você vai conseguir adicionar velocidade até o fim do movimento porque o movimento se tornou relativamente lento em relação ao movimento sem peso já não seria um trabalho tão bom trabalho mais levinho seria melhor para aumentar a velocidade do braço só que paralelamente a isso se no seu esporte a ação não for de empurrar mas sim de golpear é interessante você ter hipertrofia porque aumenta a energia cinética então são tudo assim reflexões que a gente consegue ter justamente por causa dessa ideia de mecânica newtoniana que o Vercochans que aplica o exercício físico então por isso que eu digo assim para mim o Vercochans que é essencial entender o material dele essa ideia dele se dá mais nesse livro aí que você citou né porque nesse daqui de preparação de força especial publicado em português ele fala pouco disso ele fala mais da concepção de programação um pouco agora esse vermelhinho que você falou de treinamento esportivo ele se preocupa mais que a questão biomecânica a questão da velocidade angular a questão da massa aceleração sim sim esse livro aqui eu inclusive acho que assim quem fez a tradução desse livro foi o professor Antônio Carlos e o título do livro é treinamento esportivo só que assim a gente sabe que o título dos livros quem determina muitas vezes é editora e até por interesses do mercado lógico o que vende é treinamento esportivo mas o livro original ele chama Fundamentos da Preparação de Força Especial no Esporte que é esse aqui o que tem aqui tem aqui entende? então assim essa análise mecânica que ele dá dos movimentos eu acho muito interessante aí é claro que ele associa algumas coisas biológicas alguma coisa também que o Verkuchansky criou quer dizer não sei se ele criou mas ele que começou talvez você encontre essa informação num livro que ele fez sobre programação de treinamento programação e planificação não lembro se era isso de 1985 tem na língua espanhola nesse livro que ele basicamente só fala de cargas concentradas de força ele aguarda mais periodização tem uma parte que ele fala o seguinte que no treinamento de resistência é importante uma coisa que ele chama de treinamento antiglicolítico e assim o Verkuchansky ele começou esse pensamento e quem desenvolveu ele um pouco mais foi o Seloyanov porque o Verkuchansky morreu lá foi pra Itália e o Seloyanov e sim esse livro fala também é verdade agora que eu lembrei esse livro também fala sobre a questão do treinamento antiglicolítico e depois o Seloyanov continuou aprofundando esse pensamento do treinamento de resistência sem acidez no músculo porque eles diziam o seguinte acumulou íons de hidrogênio por exemplo principalmente na fibra rápida que tem uma tendência de acumular mais íons de hidrogênio porque ela quebra a TP mais rápido a TP quebra e libera íons de hidrogênio ela quebra a TP muito mais rápido do que ressintetiza sobra muito íons de hidrogênio no meio no meio celular no citoplasma e o que acontece esses íons de hidrogênio teoricamente eles agem negativamente na membrana externa mitocondrial então algumas membranas elas sofrem vamos dizer assim você vê que engraçado eu lembro o termo em russo e não estou lembrando em português que eles chamam de pavrigiene é tipo danos danificações danificações nas mitocondrias os íons de hidrogênio promovem então o que acontece quando você faz muito trabalho glicolítico 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 com alto nível de acidez teoricamente você diminui um pouquinho a densidade mitocondrial então o teu linear anaeróbio piora certo? ao invés de melhorar a resistência piora a resistência então o Verkoshansky ele foi o primeiro cara a começar a escrever sobre treinamento antiglicolítico foi o primeiro e aí depois o Seloyanov estudou isso mais a fundo ajudou a propagar e hoje se você pegar os materiais que a gente tem lá na Rússia eles nem consideram o que o ocidente fala sobre o HIIT eles nem consideram o que eles falam se é fraco o bom é o nosso aqui o antiglicolítico esse aqui funciona bem melhor que se aumenta o linear em 15 dias o atleta está voando baixo em 15 dias você faz o atleta chegar tipo no quase que no nível máximo de resistência dele você satura o músculo tanto nas cibras rápidas intermediárias quanto lentas de mitocôndrias então isso é uma coisa que o Verkoshansky começou a estudar e assim agora eu estou falando Verkoshansky mas tem hora que eu falo Verhochansky porque a pronúncia dele em russo é Verhochansky e a bagunça das traduções cada um escreve de uma forma o cara tem Verkoshansky Verkoshansky os caras escrevem tudo de qualquer maneira deixa eu te falar mas é eu acho que a gente vai acabar já essa live aí vamos para o segundo tempo de novo? vamos vamos a gente adora segundo tempo então vamos embora vamos continuar aí quando me avisar aqui em 30 segundos a gente derruba ela você quer derrubar já e começar outra? cara eu acho que deve estar faltando uns dois minutinhos aí quer derrubar? para a gente entrar no assunto diferente? derruba e daí a gente inicia só que publica ela que depois eu baixo ela e põe no YouTube beleza galera quem topa aí fica aí para o segundo tempo eu vou derrubar essa live agora a gente vai reiniciar de novo porque live com Cassidora é assim sempre rola segundo tempo cara é bate-papo bate-papo infinito vou derrubar aqui e já já a gente volta derruba aí daí a gente começa tá tão bom que nem viu o tempo passar a galera tá empolgada tá empolgada igual a gente no WhatsApp é ué igual a gente no WhatsApp fala pro pessoal aí que eu te mando áudio de 10 minutos cara mais ou menos por aí a gente conversa no WhatsApp geralmente eu não gosto de incomodar eu faço um áudio de um minuto ou escrevo lá e venho o Cassidora com uma aula de 10 minutos assim eu gosto pra caraca nem liga não é show de bola cara a gente adora compartilhar essas coisas aí e discutir verdade e aí mas vamos dar sequência aí no assunto vambora vamos seguir você tava falando aí do que do que você acha mais interessante do trabalho do Vercoxance você falou dos regimes de trabalho de força que ele falou e tu ia entrar em outro assunto agora não é isso? é eu ia até falar mais algumas coisas assim que eu acho interessante né que o Vercoxance que ele também coloca outros métodos né tem um método de agora eu tô falando de método não tô falando de meio um método que eu acho muito legal que ele coloca que assim terminologicamente tem até um alguma diferença assim mas ele coloca aquele método de cargas complexas né ou alguns chamam de método de contraste né que é um método que eu acho muito interessante também pra quem trabalha com esporte de alto rendimento no que concerne a preparação de força especial ele sempre tá utilizando aquela mudança de um trabalho vamos por assim de força máxima ou não que seja força máxima necessariamente mas explosão isométrica seguido de um trabalho com uma potência maior ainda ou um movimento mais rápido não necessariamente mais potente mas um pouco mais rápido por exemplo você fazer um LPO seguido de um salto vertical ou um agachamento pesado seguido de um movimento de corrida uma corrida na subida e depois uma corrida na descida então você tem essas influências excitatórias no sistema nervoso central e aí na hora que você para o movimento você aproveita o efeito residual dessa excitação da primeira série e transfere ele num movimento de coordenação neuromuscular aperfeiçoada no segundo que seria um movimento esportivo propriamente dito é o ocidente que eu acho de chamar isso de potencialização pós-ativação a galera não conseguiu basicamente comprovar isso cientificamente e nem pelo menos nas últimas revisões que saiu sobre o tema nem dizer exatamente qual seria o melhor o tempo ideal os números de séries ideais mas engraçado é que ficou chance que lá na década de 70 que ele escreveu esse livro basicamente em 77 não sei qual foi o primeiro acho que 77 ele escreveu esse método complexo foi justamente quando ele começou a descobrir o método de choque inclusive até compartilhei a gente lá no grupo esse artigo que ele vem contando essa história de quando ele foi construindo esse conhecimento ele descobriu esse método complexo a partir dele que ele caiu no método de choque ele veio treinando ele estava dentro da instalação na época do inverno ele tinha um espaço reduzido para treinar ele só podia treinar a força e aí ele via que a força não estava dando muito certo eu precisava fazer algum tipo de combinação ele começou a combinar a força com os saltos até que ele descobriu o método de choque logo a frente é bem interessante essa história também e tem mais uma coisa cara você sabe que o Verkoschansky assim ele é amplamente conhecido no mundo por causa do método de choque só que você sabe que antes dele falar do método de choque ele fundamentou um método de treinamento que depois ficou muito popular só que não ficou popular pelo nome dele que é o saltos com agachamento com barra de ferro quem ficou muito conhecido pelo salto com agachamento é um italiano chamado Carmelo Bosco não sei se você já leu o livro desse cara em português é uma força muscular no esporte é que ele vem com testosterona e salto com peso e tal e o que que acontece o Verkoschansky antes dele falar sobre os saltos reativos ele escreveu eu não sei se ao certo assim agora porque me falha um pouco a memória porque faz muito tempo que eu li sobre isso ainda na época que eu estava no mestrado eu acho que foi uma ele defendeu uma tese de doutorado com esse tema dos saltos com barra salto com agachamento com barra então é um trabalho bem sucedido também então o Verkoschansky ele criou uma sequência muito grande de influências de treinamento inclusive no material dele você vai ver que ele coloca o seguinte que existe uma sequência pedagógica de treinamento de força explosiva não vou nem dizer não vou nem usar o termo especial vou dizer só o termo força explosiva que ele fala o seguinte que tem uma sequência você começa com saltos com agachamento depois você vem para levantamento de peso olímpico depois você vem com levantamentos com guiri em russo guiri que é o querobel e por fim o salto profundo porque o salto profundo é a máxima manifestação de potência possível nada é mais potente do que um salto profundo acho sempre importante frisar isso para a galera também nada é mais potente do que um salto profundo nem mesmo um LPO com duzentos e poucos quilos é mais potente do que um salto profundo e ele ainda fala que é importante nada mais potente do que um salto profundo a altura de setenta e cinco centímetros que é um metro e médio ele já começa a falar que já não tem já é mais um trabalho específico com aumento de força e nas outras variantes você não tem mais ganho então ele é muito preciso isso é uma curiosidade das pesquisas russas eu não sei se eles tem um método melhor do que tem aqui no ocidente mas eles costumam ser muito preciso quanto ao MEC e aqui a gente no ocidente a gente não tem muito essa certeza então a gente meio que deixa um pouco aberto a gente fala assim eu sei te explicar pode ser que funcione assim mas eu não consigo te comprovar exatamente que vai ser assim cem por cento o livro russo não até esse livro que eu comecei a ler porque você falou do Seluia 9 galera pensa num cara que gosta de ver coxantes sou eu aí imagina um cara como Cassidore falar pra mim assim cara tem um cara na russa chamado Seluia 9 que foi um cara que se tornou deu continuidade ao trabalho de ver coxantes e pode ser um cara tão bom quanto aí eu fiquei assim que isso eu não conheço esse cara vou descobrir aí eu descobri que eu tinha um livro do Seluia 9 aí eu peguei o livro e li esse livro eu li o livro em dois dias de novo que eu já tinha lido há uns cinco anos atrás e aí eu vi quanto ele tenta ser específico no método isotom no método de qualquer coisa que ele fala ele é assim não é isso porque isso porque isso e aqui no ocidente a gente não costuma ser assim né a gente não consegue comprovar todas as coisas então a gente acaba deixando a ideia um pouco mais aberta do que fechada os russos já são bem diretos mas diz aí porque você acha que é assim mas é assim inclusive novamente lá no meu canal do youtube eu tenho um vídeo que eu chamo assim a diferença das escolas ocidentais e do leste europeu de esporte que eu falo de ciência como que ciência era feita na união soviética como ciência é feita no ocidente mas assim ó vou falar de uma forma bem resumida até porque esse é um vídeo acho que de quase uma hora lá de duração eu vou falar de uma forma bem resumida assim o que que seria essa questão da diferença do conceito porque que às vezes você pega um livro de um autor russo ele fala assim olha por exemplo o método do Seloyanov pra aumentar a densidade mitocondrial melhora o limiar anaeróbio em 15% daí você fala como assim 15% cada um vai melhorar um tanto eu vou melhorar 20 você vai melhorar 30 o outro ali vai melhorar tanto aí você pega assim um artigo de um autor ocidental que testou o método de choque e viu que nem todos os atletas melhoraram alguns até pioraram o salto porque assim lá no tempo da União Soviética a gente tinha que entender o seguinte primeira coisa a União Soviética era um país socialista entende? então o que que acontece nesses regimes sociais você tem um controle muito rígido da população e as coisas são tudo organizadas verticalmente as ordens vêm de cima e se cumprem todos os níveis até embaixo então por exemplo você chegava lá e você tinha um plano estatal de esporte a gente vai fazer pesquisa com atletas aí o que que acontece você pegava os atletas lá tinha escola esportiva aí essa escola esportiva ali aumentando os níveis você tinha as crianças lá de 7 a 10 anos de idade depois você tinha as de 10 a 13 as de 3 a 15 as de 17 a 20 aí os atletas quase profissionais quase de elite e eles classificavam esses grupos de atletas talentosos de diferentes formas por exemplo você tinha o o que eles chamavam de piervoi rastread que era tipo assim o primeiro nível daí tinha o segundo nível o terceiro nível e daí tinha o candidato a mestre de esporte aí você tinha o mestre de esporte e você tinha o mestre de esporte de nível internacional que era o atleta de elite e pra cada um desses atletas do nível é que eles separavam as amostras das pesquisas então o que que acontecia quando você pega lá uma pesquisa por exemplo usando salto profundo a 75 centímetros de altura com atletas de alta maestria esportiva e atleta de alta maestria esportiva não é igual a gente fala no Cidente ah o atleta tem 10 anos de treino não é isso 10 anos de treino 15 anos de treino é o nível de resultado atingido então o que que é um por exemplo um cara que faz arremesso de peso o que que é um um cara que faz arremesso de peso que é mestre do esporte de classe internacional um cara que arremessa o peso acima de 20 metros entende? um cara que arremessa um peso acima de 20 metros não agacha com menos do que 250 quilos não faz supino com menos de 200 quilos é um monstro esse cara ele tem esse grupo de pessoas tem uma resposta específica a um determinado método de treino aí se você pegar o mestre do esporte que é um cara que vamos dizer o seguinte que arremessa entre 16 e 20 ele já tem outra resposta para o mesmo método de treino então o que acontece as pesquisas eram feitas com amostras muito específicas e você não tinha problema do tipo ah por exemplo aqui no ocidente quer dizer isso não é isso seja um problema na verdade isso é bom mas é uma coisa que lá na União Soviética não existia na época que essa questão de comitê de ética e tal não tinha esse negócio do atleta falar eu decido ou não decido se eu vou dar os meus dados eu vou assinar um termo de consentimento não tinha nada disso você tinha por exemplo as seleções as escolas esportivas os internados os internatos esportivos as bases olímpicas os grupos experimentais de apoio inclusive quem tiver interesse nisso assiste o meu vídeo sobre o sistema de preparação olímpica na União Soviética que eu explico tudo isso detalhadamente então o que acontece conforme você pegava as populações que estavam em cada um desses níveis igual falei base do esporte de atendimento internato esportivo escola de maestria esportiva você pegava esses atletas específicos e coletava os dados deles em treinamento em competição e a partir daquilo que você publicava hoje por exemplo imagina que eu e você a gente junta somos amigos vamos escrever um artigo e falar sobre o método de choque pô a gente vai lá na academia pegar um atleta de jiu-jitsu e daí um atleta de jiu-jitsu é bem treinado outro mais ou menos outro tem potencial genético mas não quer participar da pesquisa você não tem controle sobre essas pessoas na União Soviética novamente voltando a questão lá que eu tinha citado do regime socialista e só lembrando que eu só queria fazer um parênteses aqui na live não me importa o que as pessoas acham de política dane-se não quero saber ser de esquerda não quero saber dane-se eu só estou falando de fatos relacionados com ciência no esporte então lá na União Soviética que existia essa questão do socialismo eles tinham um controle muito rígido eles davam ordens para os cidadãos ordens para os atletas você vai lá para a base olímpica você vai ficar lá um ano treinando o cara ia lá tinha que treinar sempre dar o máximo participar das competições e os caras simplesmente coletavam os dados e a partir daquilo eles publicavam entende? então você tem essa vantagem aqui no ocidente a gente já tem todo assim uma burocracia para conseguir um dado esses dias atrás mesmo eu estava vendo um professor bem conhecido aí no Brasil falando o seguinte ó tá um método de treinamento hipertrofiou mais o tríceps do que o peito não sei o que e foi feito com a galera da maromba a gente que treina há 10 anos cara eu treino há 15 anos e eu treino só 40 de braço porque eu treino porque foda-se eu não sou atleta eu não estou preocupado com isso eu estou preocupado em saber sobre treino e não em treinar e eu conheço gente por exemplo que tem um perfil mais puxado pectomorfia que treina há 20 anos e não agacha com mais do que 50 quilos 60 quilos entende? já o passo que eu conheço pessoas que treinam há 5 anos e já agacham com 160 quilos pô eu tenho um cara aqui no meu estúdio um piado de 22 anos rapaz de 22 anos que ele treina comigo tem 9 meses ele já está agachando com 130 quilos botando a bunda lá no calcanhar entende? então não adianta eu chegar e falar fulano treina há 10 anos eu quero saber do resultado que ele já atingiu no esporte porque pelo resultado eu sei que esse cara tem perfil morfológico para aquela modalidade esportiva você está entendendo? que ele tem a estatura ideal para aquela modalidade o comprimento ideal dos membros uma porcentagem de fibra rápida e lenta ideal a capacidade de armazenar e liberar energia elástica é ideal então por exemplo se eu aplico um método de choque num atleta que geneticamente nasceu para fazer salto em altura ele responde muito melhor por exemplo do que um atleta que nasceu geneticamente para fazer levantamento de peso olímpico ou powerlift não que o cara do powerlift não responda bem ele responde mas o cara que faz salto em altura responde melhor porque o corpo dele funciona usando esse mecanismo de acumular e liberar energia elástica então a gente tem essas premissas essas diferenças então por isso que eu sempre digo tem que analisar como a ciência funcionava na União Soviética e como a ciência funciona no Ocidente não que a União Soviética era só vantagens tem seus problemas também assim como no Ocidente tem suas vantagens tem seus problemas a gente só tem que refletir para entender por isso que às vezes você pega informação pode falar o Ocidente está começando a criar uma escalazinha de níveis de treinada não está mais aquela esquema de ser recreacional está melhorando está começando a criar níveis de força uma vez o peso corporal uma vez e meio o peso corporal está melhorando mas ainda está está melhorando é porque é o seguinte agora que no Ocidente a gente está começando a desenvolver o que na o que na União Soviética começou em 1980 uma disciplina que eles chamam de teoria do esporte que inclusive até a base da discussão vamos dizer assim a parte realmente científica da discussão do Mativiev do Verkochansk que o Mativiev do Verkochansk igual eu falei para você teve muita briga pessoal você lê os artigos tem muita ofensa e pouca informação de verdade os artigos de discussão mas tem uma parte que eles discutem bem que eles dizem o seguinte e nessa questão eu puxo mais para o lado do Mativiev entende que eles falam o seguinte o Verkochansk até escreveu um artigo se eu não me engano um em 99 e um em 2005 que ele fala sobre novos horizontes da evolução da teoria do treinamento da teoria do esporte do treinamento esportivo da teoria do esporte ele fala o seguinte que o processo de preparação ele deve se basear na plataforma de conhecimentos biológicos essa é a ideia do Verkochansk e o Mativiev ele já tem uma ideia que é um pouco diferente que ele fala o seguinte que o produto da vamos dizer assim da produção científica na área do esporte tem que ser o resultado da criatividade do treinador para entender o próprio objeto de estudo que é o atleta e o esporte como um todo e não simplesmente o processo biológico assim só para traduzir essa coisa essa frase complexa que eu falei porque eu falei o Mativiev escreve difícil sabe para traduzir isso que ele quis dizer é basicamente é o seguinte imagina que você treina um time de futebol certo você está ali treinando o teu time de futebol muitas vezes você vai jogar contra o Flamengo e você é técnico do Palmeiras que é um time bom que não é tão bom quanto o Flamengo mas pode ganhar do Flamengo se jogar certinho aí você fala assim pô a gente vai ter que fazer um esquema assim compacta mais no corredor central do campo porque o Flamengo toca bem a bola e infiltra botamos dois jogadores de alta velocidade no ataque para sair em velocidade com meia de ligação que acelera o jogo um exemplo estou supondo aqui uma concepção e às vezes você está vendo que o teu time não joga desse jeito você percebe que o teu time não joga desse jeito então você vai ter que trabalhar o teu time para jogar desse jeito então você vai chegar lá num treinamento tático e você vai criar um modelo de treinamento que muitas vezes o próprio método de jogo a reprodução daquilo que você quer faz mal para as capacidades físicas às vezes é uma forma de jogar que fica muito extenuante o cara treina por três horas porque o time não encaixou taticamente catabolismo proteico diminui a força gera acidez diminui a densidade mitocondrial então biologicamente eu estou trabalhando em direção oposta ao que seria o ideal biologicamente falando no entanto para resolver as tarefas da preparação do esporte de objetivo de objetivo atingir o melhor resultado e o resultado é a soma de vários componentes e não um componente isolado você vai ter uma maior efetividade talvez melhorando a questão tática e não que a preparação física tem que ser deixada de lado mas você tem que achar um equilíbrio ótimo entre as variáveis para encontrar o máximo desempenho porque igual eu falei o máximo desempenho é a soma de vários fatores entende o que eu estou dizendo? então nem sempre a lógica do treinamento ideal vai ser puramente biológica então por exemplo esse era um embate que tinha entre Vercochance e Mati Viejo que era interessante só que o que você falou de Vercochance que é um cara pode falar inclusive esse artigo que você citou é aquele que eu te mandei hoje falando sobre isso que a crítica é bem dura entre Mati Viejo e Vercochance Vercochance na verdade faz a crítica bem dura a concepção do Mati Viejo e ainda critica o Mati Viejo de não aceitar conversar sobre essas coisas sim, sim exato mas é igual eu falei essas discussões aí tem 30 artigos sobre isso sobre essas discussões só que assim igual eu falei pra você em muitas das discussões ô Diego acaba eu li muitas delas se não todas e eu percebi o seguinte que tem um pouco fica um pouco até maçante porque os autores começam a ser repetidos tipo assim será que isso é burro que você não entende que é assim e daí o outro autor fala será que isso é burro que você não entende que é assim e aí tipo assim uma linha inteira de pesquisadores começa a escrever a mesma coisa com palavras diferentes pra tentar explicar pra aquela linha oposta entender o que eles estão falando entende da mesma forma daí você vê o Seloyanov por isso que eu falo que o Seloyanov é o Verkoshansky contemporâneo era né porque o Seloyanov morreu em 2018 ou 17 não me lembro ao certo o Seloyanov ele diz o seguinte que não existe nenhuma outra lei que rege o funcionamento do organismo o organismo funciona puramente por leis biológicas e o Seloyanov ele é tão extremo nisso que ele fala o seguinte ele fala assim é o Liv Pavlovich Liv Pavlovich ele fala sobre força explosiva força máxima velocidade resistência não sei o que se você pegar um cadáver humano e você abrir sabe o que você vai achar dentro do tecido muscular mitocôndria e miofibrilo o objetivo do treino é aumentar a densidade miofibrilar ou a densidade mitocondrial e só não tem mais nada que acontece é você tá entendendo o que eu tô falando então assim são coisas difíceis que se completam porque assim o que eu digo que se completam se você ler o Seloyanov e entende todos aqueles processos biológicos se você ler o Verkochans que entende todos os processos mecânicos que eu expliquei ali tipo de explosão não sei o que você junta tudo isso você consegue criar vamos dizer assim um processo de treinamento onde você melhora ao máximo as capacidades físicas porque de fato as capacidades físicas tem um fundo totalmente biológico só que como eu falei o esporte não é puramente capacidade física não é simplesmente isso e mesmo em esportes por exemplo igual o atletismo que exige o máximo você pega o atletismo por exemplo você pega um corredor de 800 metros certo você fala 800 metros o cara tem que ter uma boa velocidade e um linear anaeróbio lá no teto para não acidificar antes do fim e aí nos 200 metros finais ele dá um sprintzinho só que é o seguinte dentro dessa prova de 800 metros tem tática de distribuição racional de esforços ao longo da distância se o cara não estudar a tática não pensar se ele vai seguir o líder se ele vai deixar uma distância maior se ele vai atacar no final ele quebra no fim e perde entende o que eu estou te falando? então assim o esporte ele é composto de várias interações complexas igual o próprio exemplo que eu estava dando agora há pouco quando a gente estava falando da metodologia do Verkoschansky que eu falei o tipo de explosão balístico não depende da máxima força do ser humano da capacidade física força máxima ele não depende porque apesar de quanto mais rápido o movimento mais forte ele foi a força máxima atingida no movimento balístico é bem menor do que a força máxima do aparelho locomotor humano então não tem relação só que depois eu expliquei mas em situações em ações técnicas de golpe a hipertrofia tem relevância porque aumenta a energia cinética que deforma mais o implemento esportivo daí você fala pô como assim? então quer dizer tem muitas coisas que você tem que considerar tudo junto entende? por exemplo você tem um time de futebol pô você está jogando a Libertadores teu time joga bonito toca bem a bola só toca de primeira passes verticais infiltra transições rápidas nossa que coisa linda é o Barcelona do Pep Guardiola ah vai jogar lá em La Paz na chuva altitude e chuva campo irregular prejudica o toque e aí? entende o que eu estou te falando? então o processo de preparação a gente sempre tem que entender o seguinte qual que é o objetivo do processo de preparação esportiva é fazer o atleta atingir a possibilidade de atingir o melhor resultado possível veja bem não é em si atingir o melhor resultado possível porque ele depende de diversas variais mas ele está pronto para conseguir atingir o melhor resultado possível então você tem que preparar o atleta para todas as situações por isso que eu até gosto dessa parte da teoria do Matiliev que ele fala o produto do conhecimento sobre a teoria do esporte basicamente ele tem que ser o resultado da criatividade do próprio pesquisador em pensar em como resolver as tarefas do esporte ele tem que analisar o esporte e o atleta como um todo entende o que eu estou te falando? para elaborar o processo de treinamento porque às vezes você pode ter um cara lá extremamente forte por exemplo você pega lá salto em distância no atletismo certo? eu sempre falo salto em distância no atletismo a atividade competitiva do salto a estrutura da atividade competitiva é composta de quatro elementos básicos por exemplo corrida de aproximação o tempo o apoio na tábua a fase aérea e a aterrissagem são quatro elementos todos esses elementos influenciam o resultado final se o cara correr devagar ele não consegue ter distância mesmo que ele salte muito alto porque na hora que o atleta ele vai saltar na hora que ele bate o pé na tábua ele não faz força para frente ele faz força para cima para ele saltar alto para ele demorar para cair o que vai fazer ele ir para frente é a própria inércia da velocidade de corrida entende? só que na fase aérea ele tem que posicionar o corpo dele de um jeito para ele aterrissar certo para ele não botar a mão atrás então quer dizer tem vários componentes que precisam ser melhorados individualmente não adianta o cara chegar e falar assim por exemplo às vezes eu estou conversando com alguém e eu falo aí você vê se o cara manja de treinamento eu falo você vai treinar um atleta de salto em distância o que você vai treinar? o cara já mete aqui regime de trabalho reativo balístico alático porque é curto salto reativo salto reativo salto reativo daí você pega o salto reativo do cara o cara salta de um metro de profundidade e depois desse salto de um metro de profundidade no teste igual ao drop jump ele mexe 150 milésimos de segundo de tempo de apoio na plataforma de contato e salta um metro para cima tipo o cara é o pica das galáxias no salto só que o cara não sabe correr aí o cara chega e fica falando não tem que treinar salto reativo tem que treinar salto reativo não tem que treinar salto reativo para esse cara você tem que avaliar ele dentro dos componentes da atividade competitiva você comparar com o modelo ideal por exemplo qual é a velocidade que o cara tem que correr por exemplo 11 metros por segundo qual que é o tempo de apoio do pé na tábua entre 0,1 e 0,15 segundos qual que é a altura do centro de gravidade para cima qual é a posição do corpo na fase aérea e como que ele aterrissa é melhor ele saltar e ficar parado ou é melhor ele saltar e ficar correndo no ar entende? essas coisas o cara tem que analisar e estudar o próprio atleta concretamente para entender como estruturar a preparação do atleta a médio e longo prazo senão não tem sentido e é por isso que eu falo análise análise todos os conceitos por exemplo que o Verkochansky coloca que o Seloyanov coloca que o Mativiev coloca todos são extremamente úteis dentro de determinados contextos específicos entende? e aí tem a galera que acha que tem que seguir uma seita não, eu sou Verkochansky vou seguir Verkochansky sou Mativiev vou seguir Mativiev sou sou Seloyanov vou seguir Seloyanov mas no fundo no fundo eles se complementam a questão como você acabou de falar se eu sei com certeza mas você deu uma abordagem legal o Mativiev tem a tendência de pensar em todas as questões que desenvolvem o resultado o Verkochansky tem a tendência de ser um pouco mais biológico de melhorar sim só por isso por isso que eu sempre digo o Verkochansky é uma lenda no assunto metodologia de treinamento nisso ele é uma lenda entendeu? não tem melhor do que ele e até percebi na hora que eu falei algumas coisas ali que o pessoal até comentou ali eu não estou conseguindo ler todos os comentários porque às vezes eu me empolgo falando mas eu citei lá sobre o modelo da atividade competitiva da corrida de aproximação tempo de apoio na taba fase aérea e a tenissagem e o pessoal até escreveu modelagem competitiva abordagem de modelo alvo verdade só que o que novamente eu volto a frisar que é importante entender sobre essa questão dos métodos de treinamento dentro da avaliação que o cara faz você pega o modelo da atividade competitiva igual eu falei corre 11 metros por segundo bate o pé na taba um décimo de segundo salta tanto de altura tanto pra frente e aterriza beleza aí existem outros tipos de modelos que a gente usa no esporte por exemplo modelos das faces do preparo por exemplo pra um cara correr a 11 metros por segundo qual que é o peso que ele agacha qual que é a altura do salto vertical qual que é a distância do salto horizontal qual é a velocidade de corrida em 30 metros que seria a velocidade que seria a aceleração qual a velocidade máxima que ele consegue atingir no trecho que ele tem pra fazer a prova de salto em distância e ainda tem o modelo morfo funcional por exemplo pra um cara que agacha com 250 quilos qual é o percentual de fibra rápida e fibra lenta que ele tem que ter qual que é a área de secção transversa do membro inferior da coxa e da panturrilha eu vou correlacionando esses dados e às vezes eu chego à conclusão que mesmo um atleta que precisa melhorar a força explosiva talvez pra ele o ideal não seja treinamento de força explosiva vou te explicar por que tem atleta por exemplo que quando você observa a correlação entre força máxima e força explosiva você percebe que ele consegue aproximar bem pra aquele tempo de movimento por exemplo vamos dizer o seguinte o cara precisa de 0,5 segundos pra atingir força máxima e o tempo de ação lá no esporte dele tem 0,1 tem só um quinto do tempo máximo que ele precisaria pra atingir força máxima se você percebe que a curva de força dele tá bem inclinada ou seja que ele consegue crescer a tensão muscular em níveis muito altos talvez esse cara não consiga mais melhorar a força explosiva ela atinge um platô porque ele vai precisar melhorar a força máxima dele só que se esse atleta ele tiver por exemplo um nível de força máxima também elevado por meio dos mecanismos de coordenação neuromuscular aquela questão de coordenação intramuscular intramuscular capacidade de armazenar libera energia elástica talvez pra esse cara ele só vai conseguir quebrar a barreira do desempenho se ele voltar numa preparação geral sair da forma desportiva e entrar num método de hipertrofia de fibra lenta e fibra rápida pra depois com essa hipertrofia já consolidada voltar no treinamento de força máxima pra melhorar a coordenação neuromuscular e voltar a pegar isso pra melhorar a força explosiva entende o que eu tô te falando? então assim todas essas análises têm que ser feitas por isso que eu digo se a gente não conhece essas questões da modelagem e não domina os métodos pra entender qual é o grau de influência de cada método no organismo a gente não consegue entender como funciona como o atleta atinge o resultado e aqui olha só que interessante agora há pouco eu tava falando que o raciocínio do matriviário é biológico aquela questão da criatividade no pensamento pra você entender o atleta e o esporte só que aqui entra novamente a questão biológica pra você ver como são áreas interrelacionadas se você não conhece como os exercícios podem influenciar no seu organismo você não consegue construir o modelo do atleta o modelo morfo funcional pra ele atingir aquele resultado você pega lá um atleta mediu lá no limiar aneróbio dele se você percebe que o limiar aneróbio dele tá mais do que 70, 75% do VO2 máximo você só vai melhorar a resistência desse cara com hipertrofia muscular aumento de débito cardíaco pra depois voltar em treinamento intervalado pra aumentar o limiar aneróbio de novo porque o limiar aneróbio ele tende a atingir um platô quando você pega ali 70, 80% do VO2 máximo entende? aí você teria que aumentar o VO2 máximo só que o VO2 máximo só aumenta com aumento das capacidades cardiovasculares e treinamento cardiovascular é cíclico de longa duração aí você fala pô como assim fulano de tal lá que é um esporte intermitente lá sei lá o cara joga tênis como assim o cara tá rodando? depende pra alguns atletas fazer uma rodagem pode ser positivo pra outros não não obrigatoriamente respeita daquele lance que o pessoal fala de princípio da especificidade até porque na literatura russa não existe esse princípio princípio da especificidade no sentido que o atleta ele tem que treinar específico não é isso que eles falam existe a especialização profunda que a gente explicou na aula na live passada que é o que? o atleta ele tem que saber qual esporte que ele pratica pra entender o que ele tem que melhorar e também tem o princípio da unidade de preparação geral especial geral quer dizer você tem que criar as premissas orgânicas pra depois utilizar a preparação especial que harmoniza as diferentes funções orgânicas pra extrair o máximo potencial do atleta entende? então assim tudo é análise tem que analisar 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 entender o corpo do atleta entender o esporte que ele pratica entender o que ele quer atingir e a partir disso elaborar os meios e métodos de treinamento numa periodização aí pode ter variante de carga concentrada variante de carga diluída dois macrociclos num ciclo anual três macrociclos num ciclo anual quatro cinco um tudo vai depender então existem sim N variáveis que devem ser analisadas esse conceito de modelagem é bem interessante só ele fica um pouco restrito pra galera aí do dia a dia porque ela não tem meio que acesso a essa informação é tem que ter isso por mais que você consiga sentar numa numa zona de competições e tentar colher esses dados é bem complexo você vai precisar de algum de repente algum aparato a galera do futebol aí tem a análise de desempenho que colhe as muitas variáveis do campo e aí facilita essas tomadas de decisões já nos outros esportes quanto menos informação você tem pior fica um pouco mais complexo na Rússia sabe dizer se a galera tem essa tem alguém específico pra colher esses dados todos pra ajudar na tomada de decisão do treinador é assim na Rússia como é que funciona hoje esqueça agora a União Soviética a Rússia é hoje você tem os pesquisadores dentro das universidades que tem acesso a populações e amostras de atletas de alto rendimento eles fazem as pesquisas com toda a aparelhagem científica necessária e criam os modelos só que paralelamente a isso a ciência esportiva russa trabalha assim de forma insistente de uma forma assim extremamente aprofundada em desenvolver aquilo que eles chamam de parte pedagógica do treinamento esportivo que é o que por exemplo ao invés de eu levar você pra um ciclo ergômetro com ventilometria coleta de sangue pra analisar o lactato e eletrocardiograma com teste de composição corporal com aquele scanner ao invés de você fazer tudo isso ele vai lá e faz o seguinte faz o yo-yo teste aqui eu desenvolvi uma variável de yo-yo teste que tem uma correlação de 0,9 com o teste do ciclo ergômetro deve estar preocupado em desenvolver aquele teste que é facilmente aplicável dentro de uma quadra de futsal por exemplo ou dentro de uma pista de atletismo então eles desenvolvem diversos e diversos e diversos testes pedagógicos e fazem pesquisas usando dados de testes pedagógicos então você tem as duas vertentes diríamos assim a parte que é padrão ouro e a parte que é pedagógica que o que eles dizem é o seguinte os treinadores lá na Rússia a parte pedagógica é o que interessa porque a gente não tem isso aqui em todo lugar a gente não tem igual eu falei pra você equipamento científico por exemplo um aparelho isocinético uma plataforma de força uma plataforma de salto um pick power você não tem isso assim torto à direita em todo lugar em cada sala em cada pista em cada campo então você tem que desenvolver testes que indiretamente tem alguma correlação com aquilo por exemplo hoje em dia o pessoal fala assim dá pra você falar de correlação de fibra rápida e fibra lenta pelo dinamômetro isocinético que você regula a velocidade que ele desloca então você faz como se fosse um cálculo da máxima força que você produz quando ele está sem movimento estático que seria entre aspas força isométrica eu falo entre aspas porque o termo isométrico é um termo errado discussão pra outra live e depois compara a força que ele consegue produzir um movimento extremamente rápido porque daí você regula a velocidade dele pra ele ficar bem solto e aí você consegue correlacionar pra falar quanto de fibra rápida e lenta que ele tem e eles podem correlacionar isso por exemplo com biópsia muscular beleza tem ali o teste pronto de estrutura científica aí depois esses mesmos caras eles pegam atletas que fizeram esse teste e fazem o salto horizontal por exemplo e o cara percebe que pelo salto horizontal ou o salto triplo horizontal ou o deca-salto o cara começa a pegar parâmetros que tem alta correlação por exemplo tive um professor lá na Rússia o Sergei Vanovt-Bolf que ele escreveu um artigo uma vez que ele trabalhou muito com velocistas ele conhecia pessoalmente aquela grande velocista russa a Privalova dos anos 90 se eu não me engano era recordista mundial de 60 metros até hoje e nos 100 metros ela perdia sempre no finalzinho assim aí as jamaicanas e os americanos ganhavam ali mas ela sempre tinha uma aceleração mais forte a Privalova ele conhecia ela pessoalmente e tal e ele criou ele começou a testar vários tipos de testes de potência testes pedagógicos ele mostrou que o melhor teste pra você avaliar um velocista é deca-salto horizontal de uma perna na outra como se fosse corrida saltada sabe aí ele fez o teste de 10 lá 10 saltos e ele falava se você chegar no início do treino você fazer o deca-salto e o atleta melhorou você não precisa nem testar a corrida você já sabe que ele melhorou porque a correlação é altíssima melhorou o deca-salto melhorou a corrida se você faz um salto horizontal só pra frente nem tanto porque um salto horizontal você até mostra a força explosiva mas você não consegue mostrar a força explosiva reativa ou balística tão bem porque na hora que você faz o salto parado você abaixa devagar e salta quando você faz a partir do segundo salto é aquele repulsão apoio rápido no chão os russos até usam esse termo repulsão ao invés de usar tempo de apoio você vê que eu falo da linguagem pedagógica força explosiva porque se assemelha a uma explosão o que é repulsão em física? é a força que fazem dois átomos se repelirem eles não encostam algo tipo parecido quando você tenta colocar um ímã perto do outro que ele se repele força de repulsão então quando você vai fazer um salto reativo é como se você quisesse repelir o chão certo? e aí por isso que o certo também é salto reativo porque ele está intimamente relacionado com a terceira lei de Newton de ação e reação por isso que o certo é falar salto reativo a gente tem um costume por exemplo de chamar de pilometria mas olha só que interessante o reativo ele é típico de uma ação de golpe e em russo golpe é udar udar e o método de choque chama udar um método que poderia ser traduzido tanto como método de choque como método de golpe de golpear o chão usando a terceira lei de Newton de ação e reação para você deformar as estruturas recuperar a energia elástica ter reflexo de estiramento e potencializar o regime concêntrico entende? então é por aí é cara estamos chegando no fim de novo eu acho que agora é só fazer um resumão para a galera tem mais alguma coisa que quer falar do Berkochansky? acho que a gente cobriu bem isso aí né é a gente deu para deu para para a aula acho que a gente conseguiu dar uma abordagem legal aí a obra dele né não falamos tanto sobre a questão lá dos blocos né falamos assim de leve só um pouquinho para aquela questão que eu até expliquei naquela live passada né que eu disse né que é uma é uma coisa que eu tenho e que eu sempre falo o seguinte né que na Rússia não estou falando do resto do mundo estou falando dentro da Rússia o Berkochansky ele não é um cara que ele é amplamente reconhecido pela periodização ele é citado por todos no que concerne ao que a gente discutiu hoje força especial no que concerne a periodização nem tanto as pessoas sabem quem é ele mas ninguém fala nossa é o cara da periodização não fala e eu falo porque eu estive lá e eu fui para a Rússia amando o Berkochansky eu cheguei até quando eu ainda estava no Brasil eu escrevi um resumo e publiquei no Celafis em São Paulo que eu apliquei carga concentrada de força no voleibol e melhoramos em média 11 centímetros no salto vertical no contramovimento e 10 centímetros no squat jump que é aquele sem contramovimento sem energia elástica ou seja uma melhora significativa para 6 semanas de carga concentrada porque eu estudava muito carga concentrada na época eu ia nos cursos do Paulo Roberto de Oliveira li aquele livrinho dele que chama acho que é carga concentrada de força mesmo não o do Paulo Roberto de Oliveira ah sim sim é o vermelhinho que ele coloca assim é é o vermelhinho que ele coloca assim cada capítulo é uma tese de orientando dele que aplicou carga concentrada em tal esporte em tal esporte eu apliquei no vôlei e o que que acontece lá no quando eu trabalhei com vôlei a gente melhorou muito a potência só que eu sempre digo e novamente isso aqui reforça a concepção que eu tenho do Mativev a gente chegou com o time que no aquecimento de rede era medonho os meus meninos com 17 anos todos passavam o peito do bordo superior da rede atacando no aquecimento de rede intimidava todo mundo no aquecimento chegava na hora do jogo nosso time não tinha volume de jogo não tinha técnica porque quando a gente começou a trabalhar técnica estava muito tarde que a gente ficou seis semanas trabalhando em bloco enquanto os outros times estavam jogando por seis semanas então a gente percebeu o que na época que eu trabalhei que a gente não conseguiu ter a mesma efetividade pra se jogar vôlei apesar de ter melhorado muito salto então quer dizer a gente percebe que aqui já tem algumas algumas coisas mas pode servir muito bem pra um tipo de modalidade mas nem tanto pra outra que aí quando eu fui pra Rússia eu lembro até hoje primeira aula que eu fiz no mestrado na verdade foi a segunda a primeira foi com o Wolf que normal e a segunda eu peguei o professor lá que é um professor assim cara que ele é um espetáculo só que quando você tem aula com ele todo mundo tem medo que é o o Valery Petrovich Poliansky esse cara é embaçado ele parece o Tony Stark assim ele usa um cavanhaquezinho que é o ator lá como que é mesmo o nome do ator que é o homem de fé Robert Donnell Jr Robert Donnell Jr ele parece aquele cavanhaquezinho sorrisinho amarelo assim fica ironizando você professor Poliansky e eu lembro até hoje um dia ele chegou e me falou assim vai lá você agora na frente e apresenta o teu projeto de pesquisa de mestrado fala o que você vai pesquisar e na época eu falei eu vou estudar periodização em jogos esportivos e eu falei assim no dia porque a periodização do Mativiev não se encaixa na realidade do calendário do futebol nossa pra que eu falei aquilo ele me destruiu em 10 partes sabe e a partir daquele dia que eu comecei a estudar fundo e aí eu falei pra você que eu comecei a ler os materiais originais do Mativiev na época sobre periodização e aí eu comecei a ver que pô tinha uma distorção absurda absurda né uma coisa que a gente pode até adiantar pra galera que a gente tem discutido aí no particular né por exemplo síndrome de adaptação geral de CELIE Mativiev de onde de onde não existe não tem nada a ver com síndrome de adaptação geral de CELIE material do Mativiev ele se baseia a concepção biológica da teoria de adaptação num outro autor que se chama Merson que não estuda a síndrome de CELIE outras questões que é assunto pra futuro se a gente querer estudar isso de novo mas não tem basicamente nada a ver com aquilo que a gente ouve aqui no ocidente ah porque aqui é uma carga geral que não tem nada a ver com um esporte que você pratica e depois o volume diminui a intensidade aumenta sabe eu sempre falo pessoal só água tem casos por exemplo pra saber disso aí assiste a live anterior lá no youtube tanto na linha extra quanto no youtube do Cassidora a gente falou sobre isso na última live e só um pequeno complemento até dessa última live que é uma coisa que eu adoro falar às vezes nossa como eu gosto de falar isso quando eu tenho oportunidade o cara chega e fala assim pra mim não o volume cresce depois o volume cai e eu falo assim por qual parâmetro porque por exemplo você pode falar volume de treinamento aumenta por exemplo vamos dizer o seguinte que você treina um atleta de meio fundo meio fundo no atletismo ele precisa desenvolver resistência e velocidade daí você fala assim olha o volume de treinamento tá mais alto depois baixou daí você pega o volume é quilometragem metros porque ele correu em intensidade menor ele não aguenta correr mais tempo entendeu qualquer pessoa aguenta caminhar 10 quilômetros mas em velocidade máxima você não aguenta correr 80 metros você é uma pessoa que nem eu assim meio sedentário entende agora quando você fala por exemplo por outro parâmetro por exemplo horas de treinamento o volume na etapa especial cresce em relação à etapa geral e aí tá entendendo o que eu tô dizendo horas de treinamento tem mais coisa técnica tem mais coisa tática tem mais coisas de outras orientações sim sim não e próprio um treino de intensidade maior você dá uma pausa maior se você pegar o volume de treinamento em horas horas que o atleta passa na pista treinando já dá maior do que na etapa geral então quer dizer é assim essa coisa de receita pronto volume é isso e acabou ah nessa modalidade treinar isso acabou específico é isso e acabou é muito superficial por isso que eu falei análise entendimento do conteúdo tanto da atividade competitiva tanto do atleta quanto dos métodos que é na parte que o Verkochansky detona métodos é isso aí galera mais um chegamos aí mais um fim de uma live sensacional com o Cassidore ele já adiantou a gente estar programando uma live só sobre adaptação mas vai ser um pouco mais pra frente a gente vai dar uma folga aí pro Cassidore tá uma galera pedindo faz outra semana que vem sobre o método manda chuk faz outra sobre o que o cara pediu aqui faz mais uma na próxima semana aí tá uma galera sugestão de ter uma manda chuk a galera tá louca assim tá doido pra ouvir você falando aí sobre as coisas lá da Rússia sobre o conhecimento do treinamento da Rússia realmente eu tenho que te parabenizar você é um cara que fala com muita propriedade a maioria da galera que fala sobre treinamento russo tem uma tendência a dar uma enrolada fala meio as verdades e não completa os raciocínios né e aí esse é o mérito seu que eu tenho que te agradecer e por essa oportunidade tá dividindo isso aí com a gente e por essa vontade aí de compartilhar isso é bem legal também tenho certeza que todo mundo tá assistindo a gente aí sentiu isso de você que você tem vontade prazer em compartilhar esse conhecimento que você aprendeu lá e a gente aqui só fica alegre tem um cara que falou assim cara tô puto porque sei que não que não sei nada isso aí é a vida filho vamos lá isso faz parte quanto mais eu também não sei nada quanto mais a gente aprende mais a gente sabe que não sabe então isso é a lei da vida é entender que você tem que sempre tá desenvolvendo tem que sempre tá buscando conhecimento que conhecimento é infinito ele não para nunca inclusive é um infinito é um dos conceitos aqui da nossa empresa da Limit de Treinamentos é evolução constante é ciência e prática e evolução constante porque a gente vai chegar perto da beira da morte ainda vai estar aprendendo coisas novas e isso é esse é o ciclo da vida não tem jeito faz parte não tem jeito não tem jeito acho que a gente mais boa últimas palavras então o amigo aí que citou que fica puto porque não sei nada é igual as vezes que eu tive a oportunidade de ouvir o Platon ouvir falar porque desses grandes cientistas do passado eu tive a oportunidade de conhecer alguns eu conheci o Silviano conheci até pessoalmente não foi assim apenas aula eu ia tomar café com o Silviano espetáculo de pessoa aí eu tive aula eu fui assim a última turma que teve aula com o professor Nikolai Ivanovitch Volkov é um bioquímico que até escreveu um livro de treinamento intervalado em português e o cara assim que eu falo sempre esse cara aqui é o melhor do mundo não tem pra ninguém e assim ele é muito melhor do que o segundo melhor do mundo é o tal do Vladimir Nikolaj Platonov esse cara é o cara esse cara assim ele é dez vezes melhor do que o segundo aquele cara é um enciclopédia ambulante aquele cara todas as vezes na minha vida que eu ouvi ele falar eu falei assim cara eu sou muito burro não sei bosta nenhuma não sei nada esse cara é o cara esse aí é o modelo a ser seguido isso aí é o objetivo pra três vidas você morre nasce de novo sem esquecer o que você fez na outra vive de novo morre vive outra Platonov sabe realmente ele é uma biblioteca ambulante ambulante essa semana eu dei uma pesquisada no livro dele eu li toda a parte histórica novamente e tô lendo as partes que ele fala da carga e recuperação daquele modelo de onde se treinam todas as capacidades físicas juntos respeitando o período de recuperação de cada uma então eu peguei essa parte toda num gás maior e aí a combinação e a alternância de cargas isso e ele é o cara e ele é muito detalhista e quando você pega a parte histórica você vê como ele se preocupou em olhar toda a preparação física de todos os lugares do mundo e cara é bizarro como ele compilou dado o Platonov é bizarro cara tanto inclusive bom que você falou isso que ele compilou dado porque eu queria fazer um comentário que eu esqueci na tua fala uma meia hora atrás você tava falando que o ocidente tá melhorando os artigos já tá ficando uma coisa mais esportiva o Platonov é um cara que ele lê sei lá ele deve ler uns 10 mil artigos por ano claro que eu tô exagerando mas é uma coisa absurda porque ele sabe todos os artigos você cita um artigo ele fala ele sabe e daí ele fala assim antigamente eu pego uns materiais que eu tenho de lá tipo de 2012 ele falava assim que nos anos 2000 90% do que é publicado no ocidente não vale tipo não serve pra nada pesquisa com rato coisa de fisiologia coisa de imunologia mas não serve pra esporte não aplicava o esporte aí anos 2000 2010 50% hoje ele fala que você já tem 70% mais ou menos do material ligado ao esporte de qualidade no ocidente quer dizer estamos desenvolvendo uma boa escola só que daí ele também cita outras coisas que novamente eu cito isso no meu vídeo sobre a diferença das escolas ele fala que tem muito plágio plágio sem citação por exemplo no ocidente estão reproduzindo um monte de coisa que foi criada na Alemanha Oriental que foi criada na União Soviética agora como coisa nova principalmente no que concerna a preparação de jovens atletas e tal treinamento de força especial no esporte igual esses vídeos que a gente vê direto de atleta de futebol americano e o pessoal posta como que os caras são fosos aquilo é tudo método Verkoshansky o cara sai correndo sai pra ação faz coordenação rápida pula pra lá pula pra cá joga o querubel pra cima aquilo é tudo método Verkoshansky e tá publicado é tá publicado há 3, 4 décadas atrás a galera dos Estados Unidos eles consumiram bem Verkoshansky o Super Training foi um livro que girou muito nos Estados Unidos você lê material da galera dos Estados Unidos a galera sempre cita o Super Training do Verkoshansky como é o Steve é um livro bem citado nos Estados Unidos sim e tem mais uma coisa dos Estados Unidos que eu até fiquei de fazer um vídeo sobre isso e não fiz até hoje fiquei enrolando eu preparei o material e não fiz o vídeo que era sobre o sistema de preparação olímpica nos Estados Unidos que eu sempre digo o seguinte cara os Estados Unidos uma coisa que as pessoas tem que entender os Estados Unidos ele importa muita coisa ele importa treinador ele importa professor ele importa cientista não que eles não tenham eles tem tem ótimos cientistas tem ótimos pesquisadores ótimos treinadores mas eles trazem muito do exterior também pra aumentar a qualidade do processo deles lá então o que que acontece às vezes você chega e fala assim ah eu nunca li num periódico americano por exemplo sobre periodização citando o Mativiev um exemplo o cara chega e fala assim é e outra coisa as seleções americanas estão usando a concepção do Stone aí beleza o cara vai lá e fala isso ele tá citado no artigo aí você vai lá na pura malandragem que eu falei pra você esses dias pega o nome desse atleta digita no google e olha todas as competições que ele participou esse ano aí desenha o gráfico aí você olha a dinâmica dos resultados nossa uma periodização de dois macrociclos com estabelecimento manutenção e perda temporária da forma desportiva clássico Mativiev 1964 mesmo que o cara fale ele pode chegar e falar não eu monto uma periodização assim olha a dinâmica dos resultados você percebe quando o nível tá baixo porque ele tá treinando muito quando o nível tá baixo porque tá na etapa especial é muito isso não vai mudar né cara é a questão é tipo assim dá pra você tirar a prova real não consegue meio que compreender assim porque se vendeu muito modelos de periodização e periodização não é o modelo é a concepção é a concepção é a concepção da divisão dos períodos do período de treinamento do período de parte de período geral período especial então é a concepção de como o cara tá fazendo pra atingir resultados se o cara faz mais concentrado se o cara faz mais distribuído se o cara faz algum tipo de desenho de modelo diferente cara não importa o que ele quer de resultado final que é a medalha olímpica o resultado olímpico quantos resultados ele quer na temporada os resultados que ele quer de uma temporada pra outra como você falou a dinâmica dos resultados do cara e aí não faz sentido ficar discutindo aqui qual o melhor modelo qual o melhor claro que alguns esportes vão ter mais benefícios do método concentrado modelo concentrado e alguns esportes vão ter um pouquinho ou momentos do âmbito da preparação a gente vai ter cargas concentradas a gente vai ter cargas distribuídas porque depende o cara vai competir agora vai competir lá frente o que vale você precisa analisar muitas coisas e não faz sentido assim você ver consciência porque você mantive você isso você aquilo eu preciso entender todas as nossas todas as metodologias que existem todas as ideias que existem pra que eu possa escolher melhor pra aquele momento claro e um ótimo só um link final aqui pra gente poder desligar é que eu tenho certeza que todo mundo já quer dormir mas ó um link legal que dá pra gente fazer aqui sobre essa questão de análise por exemplo se a gente falar de futebol futebol brasileiro se a gente falar de carga concentrada de força em futebol brasileiro com calendário brasileiro todo mundo vai falar assim não isso não tem lógica nenhuma e eu vou te dar um exemplo assim claro de quando você pode usar uma carga concentrada de força no futebol por exemplo você tem um jogador certo e ele começou o campeonato brasileiro jogou a primeira rodada a segunda rodada a terceira rodada vamos dizer que seja um jogador que é muito como que eu posso dizer assim que tem um comportamento muito bom em campo leva pouca advertência não leva cartão igual antigamente o Gamarra lembra o Gamarra ficava 10 jogos sem fazer uma falta um cara assim o cara não leva um cartão daí o cara ele vai jogando quarta domingo quarta domingo quarta domingo quarta domingo praticamente não treina na semana ou treina muito pouco o nível de rendimento físico dele não rendimento no esporte o rendimento no esporte pode até melhorar mas o rendimento físico ele vai caindo de repente esse cara vai lá e toma uma expulsão e daí ele está suspenso no próximo jogo e vamos dizer que o cara foi expulso justamente quando porque assim o campeonato brasileiro tem sequências na verdade se você pegar assim num mês dificilmente um time joga oito jogos ele joga seis porque assim duas, três semanas ele joga duas vezes daí ele tem uma semana que ele joga uma vez só se ele foi expulso nessa vez antes daquele intervalo de uma semana ele está fora do outro jogo então ele vai jogar dali dez dias e se ele fazer cinco dias de treinamento de carga concentrada para retomar a força que ele perdeu no decorrer das dez ou doze primeiras rodadas sendo que ele está com todas as concepções táticas ali na ponta da língua porque ele está no ritmo de jogo aí você pode aplicar a carga conceitada entende? ou você pega por exemplo um atleta que vem assim na etapa de manutenção dos resultados na carreira esportiva ele já atingiu o ápice dele bateu o recorde pessoal dele e agora ele já está naquele momento de idade ali perto de uns trinta anos que ele até mantém o que ele estava mas dificilmente ele melhora por que que às vezes um atleta desse que já tem uma técnica perfeita tática muito bem tem muita experiência por que que um atleta desse às vezes não pode usar um bloco de carga concentrada não necessariamente de força mas para resolver uma tarefa específica da preparação dele então por isso que eu sempre digo tudo depende de análise e entendimento do que o que você quer fazer o que aquilo vai te trazer entendeu? então basicamente é isso se você sabe como você quer gerir a preparação do seu atleta você resolve todo tipo de problema é isso aí e aí não faz sentido nenhum ficar preso a nenhuma concepção é entender todas as concepções e aplicar a realidade que você tem perfeito claro é isso aí mais uma vez muito obrigado e aí depois de conversar lá no privado mais aí se a gente decidir fazer mais algumas para frente aí a galera está sempre pedindo aí faz mais faz mais faz sobre Plata 9 faz sobre Banda Xang o pessoal que é que é consumido da literatura russa porque realmente é uma coisa escassa no Brasil e a galera não entende na verdade eu estou lendo o livro do Plata 9 e como ele é muito detalhista fica meio cansativo em alguns momentos e aí como eu já tenho muita leitura sobre o tema eu consigo entender alguma coisa mas a maioria abre e lê e fala assim não entende nada e aí vem um cara como você e traduz fica tudo mais fácil e diga-se de passagem o Platonov esse livro tratado geral de treinamento desportivo ele chama sistema de preparação no esporte olímpico sistema de preparação de atletas no esporte olímpico é o nome original do livro ele atualizou em 2015 ele dobrou o tamanho é isso dobrou são dois volumes agora dá umas 1500 páginas é bizarro 1700 páginas é bizarro bizarro maluco é muito louco esse do Platonov ele é muito louco valeu galera obrigado aí pela pela companhia de vocês nessa live valeu Cassidore mais uma vez tamo junto muito obrigado aquele abraço meu querido boa noite pra você valeu galera até mais boa noite peraí volta para o print peraí a gente não fez um print deixa eu tirar o comentário vamos lá 3, 2, 1 ah foi mal peraí vai print aí galera todo mundo printa sua tela aí vambora me marca marca lá o Cassidore quem não segue o Cassidore passa a seguir ele a maioria está assistindo no meu canal então a maioria deve me seguir já entra lá no canal do Cassidore segue ele entra no Youtube do Cassidore como é que se chama o seu canal no Youtube Cassidore tracinho teoria do esporte Cassidore tracinho teoria do esporte no canal do Youtube teoria do esporte entra lá no canal e só lembrar também que o canal lá no Youtube ele é bilíngue eu tenho vídeos em russo também então o pessoal for procurar vídeo procura com paciência põe vídeos vai descendo vai rodando a barra ali que tem vários vídeos em português tem bastante já está dando uma fuçada em algumas coisas boas tem muito material bom quem está gostando de ouvir o Cassidore entra no Youtube dele essa live também vai vir para o nosso Youtube e para o Youtube do Cassidore também então segue lá Limit Treinamentos amanhã 11 horas da manhã lá no IG da Limit Treinamentos tem outra live da Limit Treinamentos comigo e com o Evaldão meu sócio a gente vai falar sobre sticking point no treinamento de força então quem estiver assistindo e quiser consumir mais desse conteúdo de treinamento de força amanhã 11 horas da manhã no IG da Limit Treinamentos valeu Cassidore aquele abraço valeu tamo junto Diego um abraço tchau tchau